Obrigado Boa tarde Vou dar aqui, fazer a abertura aqui no passado O pessoal sempre prepara para mim um roteiro e o senhor nunca conseguiu cumprir o roteiro Eu estava dizendo aqui que o pessoal prepara um roteiro para a gente dar as boas-vindas Mas eu normalmente não consigo cumprir, então eu vou dizer qual é a razão de nós estarmos aqui Nós estamos promovendo neste dia, nesse momento, iniciando a audiência pública Para ouvir a sociedade, ouvir os consumidores, ouvir a empresa também Em relação à proposta de revisão e reajuste Revisão da rifária periódica da RGE, subdistintora de energia E aqui eu faço uma referência, porque nós temos dois momentos em que acontecem as alterações de tarifas Que podem ser para mais ou para menos E um momento que é o que reajuste das tarifas e que ocorre a cada 4 anos E em determinados contratos a cada 5 anos E nesse momento a gente faz apenas a atualização dos valores Um índice, normalmente em alguns casos de GBM e alguns casos de GBM E a cada 4 ou 5 anos, dependendo do caso, dependendo da distribuidora Nós fazemos o que nós chamamos de revisão tarifária Então nessa revisão tarifária, ela é um pouco mais abrangente do que o reajuste das tarifas E nós avaliamos uma série de condições, aquilo que a distribuidora vem cumprindo, aquilo que foi feito de investimentos Enfim, nós fazemos aí um trabalho um pouco diferente E neste caso nós estamos falando da revisão das tarifas Que é o que ocorre nas audiências públicas No caso de reajuste, como é a aplicação à dênis de coleção Nós não fazemos audiências públicas Mas no caso de revisão nós fazemos Então aqui é um momento importante de participação social Eu sempre gosto de começar dizendo que a ANEL Ela tem nas audiências públicas, nas consultas públicas, um dos seus melhores momentos É o momento em que ela faz o contato direto com a sociedade Ela ouve os consumidores E ela sempre fez isso desde o início Desde o início da existência há 25 anos atrás Um pouco mais de 25 anos Ela iniciou fazendo isso Então cada ato, cada norma da ANEL É sempre colocada em consulta pública E eventualmente nós fazemos uma audiência pública também Na edição de normas Nas revisões tarifares sempre fazemos audiências públicas Então aqui nós estamos retomando, na verdade Esse contato mais próximo com a sociedade Por conta do período de pandemia Que nós tivemos, as nossas audiências Elas acabaram não acontecendo Nós fizemos só as consultas E fazíamos, na verdade, uma audiência pública Que era virtual Então eu sempre acho mais adequado, melhor Que a gente faça a audiência pública Uma questão de fazer agora Que sendo presencial Então é sempre mais importante E a gente tem mais A gente fica com maior sensibilidade Em relação àquilo que estão pensando De vez em quando a gente fala alguma coisa A gente vê que a pessoa está fazendo assim Dá uma cara que não está gostando muito O outro está sorrindo Então a gente tem uma visão um pouco melhor Daquilo que está acontecendo Mas é uma satisfação então Estarmos aqui E também estarmos Com a presença de vocês Essa, como eu disse Nós temos consulta pública E temos audiência Essa audiência, ela faz parte De uma consulta pública que foi aberta Que é a consulta pública número 9 de 2023 Então é importante essa referência Porque todos os documentos Para a revisão tarifária Estão postos no site da ANEL Então quem tiver interesse E quiser ter um detalhamento Daquilo que está sendo proposto É só entrar no site da ANEL Ir lá na área de consultas públicas E procurar a consulta pública número 9 de 2023 Todos os documentos estão lá Então quero saudar aqui Luciana, presidente da GERGS Saudar aqui também O nosso colega de ANEL O Carrasa Que é o especialista em regulação da agência Que cuidou dessa revisão tarifária A ANEL Cumprimentar aqui Larissa que trabalha conosco também Na assessoria da diretoria da agência O Reiner e a Fernanda Que também nos auxiliam E nos ajudam A realização que essa audiência pública se realiza Então eu vou cumprimentando a todos Cumprimentar também toda a diretoria da ANEL E os Henrique Muita satisfação de vê-lo aqui pessoalmente E nós vamos ter depois uma visita lá na ANEL É Eu não vou poder convidar todos para a visita Eu acho que não vai dar certo Mas estão todos É claro Mas é uma satisfação então tê-los aqui Eu vou antes de nós iniciarmos Ele também faz parte do grupo E aqui nós estamos num ato cínico Um ato cínico extremamente relevante Então eu vou pedir para que todos Eu vou fazer uma visita E a sua visita E essa pessoa é um momento Eu vou fazer uma visita E a sua visita Eu vou fazer uma visita Eu vou fazer uma visita Amém. 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 do Amazonas, de conhecida, muito conhecida, conhecida inclusive nacionalmente, acho que já tinha muita idade, então eles convidaram essa pessoa para tocar o hino nacional no piano. Então, essa ideia de formatura demora um pouco, na hora que foi tocar o hino, essa senhora dormiu e não tocou o piano. E aí foi uma situação tanto quanto rada, porque eu ainda bem que eu tinha decorado a letra do hino, porque eu tive que começar a cantar o hino nacional e todo mundo cantou sem o som e estava pianista. Só para a gente descontrar, eu estava lembrando disso quando estava tocando o hino, ainda bem que tinha som aqui, porque senão nós teríamos que chamar aqui o hino, como é que chama isso? Capela. Capela, que nem todo mundo sabe a letra do hino inteiro. Mas, só para fazer essa observação aqui. Bom, eu já fiz essa referência, a importância de nós estarmos aqui, como que é importante nós dialogarmos com a sociedade, da mesma forma que a GERGS, que faz esse trabalho aqui em convênio com a própria MEL, de relação com a sociedade, de relação com os consumidores. A RGE também faz esse trabalho de relação com os consumidores. Aliás, é quem está mais diretamente ligado aos consumidores. Nossas equipes técnicas, elas trabalham arduamente para que a gente tenha os melhores resultados em termos de revisão de tarifas. Mas, falar de tarifa nem sempre é agradável falar de tarifa, porque a gente tem que entregar conta de energia na porta do consumidor. Eu não sei vocês, mas eu acho que ninguém gosta de pagar tarifa, especialmente quando a tarifa tem que ser alterada. E, muitas vezes, nós temos que fazer essa alteração por força de lei. Não só a questão daquilo que a empresa precisa de remuneração para poder atuar e para poder se sustentar, mas também em relação àquilo que vem nas próprias tarifas por força de lei. Tem a lei que traz subsídios, de modo geral, que compõe a conta de desenvolvimento energético, que é uma parcela considerável dentro da tarifa. Então, a conhecida como CDE, a conta de desenvolvimento energético, que traz, embutida nela, todos os subsídios que são aprovados pelo Congresso Nacional. Então, é um momento que nós precisamos fazer. E eu sempre digo o seguinte, que esse é o maior desafio da ANEL, o maior desafio das agências reguladoras. Porque nós temos que ter tarifas que sejam, que possam ser pagas pelos consumidores. É algo que precisa, nós precisamos estar atento a isso. Mas também precisam remunerar adequadamente os investidores, as empresas concessionárias de distribuição de investimento, para que o sistema possa operar adequadamente. E esse é o grande desafio da agência. Onde se posiciona a tarifa que permita que todos possam pagar e remunere adequadamente os investimentos que são dispendidos por manter a empresa. E isso não é das coisas mais simples a se fazer. Em algumas situações se criam subsídios para que alguns consumidores possam melhor conviver com a energia elétrica. Como, por exemplo, a tarifa social da energia, que é um benefício importante. que é um dos subsídios, que é da dezena de subsídios que nós temos no setor elétrico. Essa tarifa social é um dos mais importantes e o que melhor traz benefícios de fato para a sociedade. Mas isso custa em torno de R$ 6 bilhões por ano, que é o valor que está na CDE. Então, vocês têm ideia, a conta de desenvolvimento energético, ela representa hoje, ela está hoje, num valor de R$ 32 bilhões. Então, desses R$ 32 bilhões, tudo isso aprovado por lei, mas nós não temos como não aplicar. e desses R$ 32 bilhões, aproximadamente, referem-se à tarifa social, que é um dos subsídios mais relevantes na minha visão muito pessoal. e R$ 12 bilhões, o dobro da tarifa social, corresponde à tarifa de... aquela... um subsídio, desculpa, subsídio, que... compensa o custo da geração do chamado sistema isolado. É uma conta que chamada, uma conta relativamente antiga, que chama a conta do consumo de combustível, bem conhecida como CCC. Ela representa hoje R$ 12 bilhões, para que os consumidores que vivem nas regiões mais remotas do país, da região amazônica, principalmente, região norte, que, se não fosse a CCC, não teria a condição de pagar a geração térmica, termoelétrica, que está nos mais distantes regiões da Amazônia, em determinados casos, tarifas que chegam a mais de R$ 3.000,00 por metro de hora, e seria impossível ser pago. Então, esse subsídio ajuda que essas comunidades possam dispor de energia elétrica e consumir. Eu recebi aqui uma lista de personalidades que eu vou fazer referência a elas, antes de passar a palavra para os nossos membros da mesa. Estou aqui ainda procurando a relação, só um minuto. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos ter uma apresentação em vídeo, que é um vídeo institucional da ANEL, que mostra o que está sendo pago e o que compõe a tarifa de energia elétrica, aquela conta que a gente recebe todo mês nas nossas casas. Nós vamos ter uma apresentação, eu acho que vai ter uma apresentação da Luciana, só a sua fala inicial. Nós vamos ter uma apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica. Eu acho que mudou o nome. Já está? Então, já está aqui, porque a ANEL passou por uma reformulação da organização dela. Então, isso é tão recente quanto foi ontem. Então, eu ainda não guardei o nome de todas as superintendências. Nós tivemos uma reorganização, algumas criações de algumas superintendências novas, que juntam atividades de outras. Então, ainda não decorei todos os nomes. Então, o Carrasa vai fazer uma apresentação. Nós vamos ter a apresentação do Conselho de Consumidores e, na sequência, abrimos para as manifestações daqueles que quiserem fazê-lo. E nós tivemos um processo de inscrição e temos cinco... Perdão, não sei o número. Não sei exatamente qual é o número. Ah, está aqui. São onze inscritos. Onze inscritos que pediram para se manifestar aqui na audiência. Bom, nós estamos prevendo que o encerramento dessa audiência seja de 17 horas. Mas, nós vamos tentar deixar o mais à vontade possível. E, se pudermos extrapolar um pouco, não teremos muito problema, mas acredito que não será necessário. Eu vou pedir, então, para a nossa equipe técnica, que está aqui nos ajudando, que faça a transmissão do vídeo institucional, por favor. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos. De geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas, nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEL, e sim por meio de leis no Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira significada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras que o Congresso Nacional ou o Governo Federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do Governo Federal e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energia de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEL desenvolveu o subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Bem, eu acho que o vídeo, de alguma forma, trouxe algumas coisas que eu tinha feito referência, especialmente nos nossos subsídios. Estava aqui perguntando para a ANASA qual é o percentual hoje que impacta os tarifos com esses subsídios, é de 13%. Então, eu acho que é algo também bastante interessante de ser observado lá no site da ANEL, que nós chamamos de subsidiômetro, que mostra o quanto a cada mês o subsídio está afetando a todos os consumidores. Então, eu acho que é uma referência importante. Eu vou passar aqui a palavra para o Carrasa, que nós chamamos aí de Carrasa, que é o sobrenome. O nome é Luiz Carlos. Luiz Carlos Carrasa vai fazer essa apresentação sobre o que compõe a tarifa, no caso da RGE, que está submetida à consulta de audiência pública. Olá, boa tarde a todos. Sou Luiz Carlos Carrasa, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, agora que houve essa função. E vou apresentar aqui os resultados ainda provisórios da audiência pública nº 8, 2023, que trata da revisão tarifária periódica da RGE. Então, aqui só para passar o panorama, o caminho da energia elétrica, só para o melhor entendimento do setor elétrico, temos aí a parte da geração, onde a energia é gerada nas usinas, seja hidrelétrica, termoelétrica, eólica. A partir disso, essa energia é transmitida, passa pelas transmissoras, aqueles linhões de energia. Aí sim, ela vai ser repassada para as distribuidoras, pela subestação, vai diminuir o nível de tensão e a distribuidora vai lá e fornece a energia aos consumidores, que é o final da cadeia. Então, a distribuidora arrecada as tarifas dos consumidores e tem que repassar para essa cadeia, que também engloba os encargos setoriais, que é onde estão, inclusive, os subsídios, essa conta de desenvolvimento energético, e os encargos setoriais são políticas definidas pelo governo. Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Parcela A, geração, transmissão e encargos setoriais, é um termo denominado aqui no setor, e parcela B, a parcela referente à distribuição. Aqui, equilíbrio econômico-financeiro, está relacionado muito à missão da NEO, para que os setores se desenvolvem em equilíbrio e benefícios da sociedade. Então, os consumidores, eles desejam uma tarifa justa, um serviço com qualidade, e as distribuidoras, por sua vez, precisam cobrir os seus custos operacionais e ter retorno sobre os investimentos, sobre o capital investido. Os processos tarifários, né, estão tratando aqui da revisão tarifária periódica, que ocorre a cada quatro ou cinco anos, no caso aqui agora, a partir de agora vai ser a cada cinco anos, né, da RGR. E nesse processo vai se definir o custo da distribuição, que é a parcela B, ele então é levantado pela NEO, conforme a metodologia se define esse custo. Os componentes do fator X para o ciclo tarifário, que eu vou explicar depois com maior detalhe que é isso, percentual de perdas nas tarifas, perdas técnicas e não técnicas, metas de qualidade para o ciclo, qualidade, né, operacional de interrupção do fornecimento, e repasse de variação de custos não gerenciáveis, que são custos de parcela A, né. Quando não ocorre a revisão, temos o processo ordinário que é o reajuste tarifário anual, onde se atualiza a parcela B pelo índice de inflação menos o fator X, e também tem um repasse da variação dos custos não gerenciáveis, que denominamos de parcela A. Aqui o efeito médio, né, do que foi proposto para essa consulta pública, foi o melhor efeito da ocasião, porém ainda provisório, estamos discutindo aqui, depois teremos um efeito final, o efeito médio de 6,03% na tarifa dos consumidores. O que compõe esse efeito? Variação nos encargos setoriais de 2,56%, no transporte, energia, distribuição, 1,94%, que é o principal item aí da revisão, e os componentes financeiros que eu vou explicar mais adiante, que está tendo uma pequena redução e uma pequena influência nesse processo. Nota-se também que o efeito não é o mesmo para as unidades consumidoras, né. O grupo A, que são aquelas atendidas em alta tensão, o efeito que está resultando em menos 1,87%. Então eles vão perceber até uma redução da tarifa. Enquanto isso, o grupo B, 10,14%. Então esse efeito médio apresentado é uma média, né. E o grupo B1, onde está o residencial cativo, 9,49%. Esses efeitos são diferentes em função da estrutura tarifária e alocação dos custos desses encargos da energia, que nesse caso aqui está sendo alocado mais para o grupo B. Principalmente depois que teve uma fusão, né, das empresas, que era a ASSU e a RGSSU. E essa é a primeira revisão. Então é na revisão que se faz essa alocação de custos, né, de parcela A e B. Então aqui na parcela A, né, que é a parcela, digamos, não gerenciada, os encargos setoriais estão subindo, né, 2,56%, impactando o efeito. Principalmente decorrente de um encargo de serviço de sistema, que variou positivamente, 1,62%. E essa conta de desenvolvimento energético relacionada a um item chamado escassez hídrica, que foi considerado um valor negativo em processos anteriores. E isso está retornando agora via essa conta CDE e tem um impacto de 0,73%. Onde se objetivou mitigação tarifária no passado, né. O transporte, basicamente o que explica isso é a rede básica, né, previsão de aumento, né. As tarifas vão ainda ser homologadas, mas já trabalhamos com a melhor previsão possível. E energia, uma pequena redução, um aumento das cotas e também, porém, uma redução de taipu, né. Muito em função do preço do dólar também. Então, isso aparece lá. A energia requerida da distribuidora, para atender o mercado, essas perdas, né, que podem ocorrer na transmissão, ocorrem, distribuição, perda não técnica. Então, como as perdas fazem parte da composição da energia requerida, elas são também levantadas na revisão tarifária dos percentuais regulatórios. As perdas técnicas propostas estão em 6,61% sobre energia injetada. A anterior era 6,75%. Então, reduzir um pouquinho só essa relação é calculada com base numa metodologia da ANEL, que também busca repasse eficiente de perdas técnicas. As perdas não técnicas estavam em 5,64%, uma pequena redução para 5,60%. Uma metodologia de comparação de empresas entre distribuidoras dos melhores desempenhos, normalmente levam as perdas para patamares de redução, né. Mas, no caso, é bem próximo. E também esse valor tem uma trajetória de redução, cuja meta é de 5,21% ao final do ciclo, que vai até a próxima revisão. Ou seja, nos reajustes, é definido lá uma pequena trajetória. Dado que esses patamares, comparado ao nível Brasil, eles já são considerados baixos. Aqui a parcela B, parada aos custos da distribuição, pode-se dividir em custos operacionais e custos dos ativos. Os custos operacionais são aqueles com pessoal, materiais, tributos e seguros. A ANEL tem uma metodologia também que avalia custos eficientes, comparação de empresas e são definidos agora. E o custo dos ativos, que pode ser dividido em três itens, né. Depreciação, o grau de depreciação e reposição dos equipamentos. Remuneração do capital, rendimento dos investimentos, né. Que a distribuidora faz, tem uma metodologia aí que tem o custo médio ponderado no capital. E anuidades, equipamentos, veículos de informática, equipamentos, escritórios. Então esses gastos também são considerados, então esses três itens compõem os custos dos ativos. Aqui, no custo operacional, esse custo regulatório para operar e manter redes, subestações e atendimento comercial, tem uma análise comparativa e se observa uma faixa de eficiência, né. Então se os custos operacionais na tarifa estão dentro de um limite, que é definido pela comparação das empresas, né, pela característica da rede de comparação das empresas, se ela estiver dentro, se mantém esse custo operacional. Podem ser considerados eficientes. Se tiver um custo na tarifa acima, então tem uma trajetória de redução, deve ir para o limite superior. E aí se observa uma redução ao longo do ciclo desse custo. E caso esteja abaixo, ela é jogada para cima, aí vai para o limite inferior e tem uma trajetória de aumento, né, desses custos na tarifa. Isso é definido agora na revisão. Aqui na parte de distribuição, então, os custos operacionais estão impactando negativamente o processo, ou seja, ela está com uma trajetória de redução. Ela deve reduzir um pouco esses custos operacionais na tarifa ao longo do ciclo. E aí já fazendo o primeiro efeito nesse processo. Anuidades, uma pequena redução. Remuneração em função da base de investimentos, né, observa-se um aumento de 2,13%, 1,06% de depreciação. Então, receitas e recuperáveis, outras receitas, excedente, reativo, ultrapassar a demanda, isso impacta na revisão como redutor, né, das tarifas, você viu que retornado, isso para modicidade tarifária, e o efeito médio aí da parcela B é de 1,94%. Aqui o fator X, né, que é atualizado, para atualizar a parcela B no reajuste, é dividido em três componentes, né. O PD, que é o ganho de produtividade associado à variação de mercado, quando se observa um crescimento de mercado e os custos se mantêm constantes, há um ganho, né, de produtividade. E isso que pode ser considerado o PD. O PD aí, no caso, é 0,18%. O componente T, que é a trajetória do custo operacional, que é o que eu já tinha comentado, ela é descendente, tem que ir para o limite superior, então tem uma trajetória de redução, é 1,34%. Isso aí vai funcionar como um redutor nos próximos processos da parcela B. E o incentivo à melhoria da qualidade, que conforme a distribuidora melhora a qualidade ou pior, de um processo para outro, isso é considerado como um incentivo. Então, se ela piora um pouquinho, tem um valor positivo, 0,23%, se melhora um pouco, aí o valor pode ser negativo, mas aí é positivo. Esse incentivo à componente que é calculado ou não. Os componentes financeiros, esses são componentes que duram 12 meses, né, que tem uma previsão de custos para tarifa para o próximo 12 meses, e depois uma observância dos custos realizados. Então, entre essa previsão e a observância dos custos realizados, principalmente em parcela A, se faz um cálculo para considerar como componentes financeiros, que vão durar 12 meses na tarifa. No caso aqui, observa-se custos da parcela A sobre contratação, 2,21%. Esses custos foram formados pela distribuidora, né, e a ANEL até o final do processo vai recalcular e validar. Então, ali ainda são valores provisórios, e o efeito desses financeiros totais é de menos 0,30%, ou seja, muitos custos positivos, outros negativos, com destaque para o crédito de Piscofins, que são créditos que estão sendo devolvidos na tarifa, que o consumidor pagava Piscofins numa tarifa que já tinha o ICMS, e isso tem uma determinação de que não estava correto, né, judicial, e isso então está sendo devolvido para o financeiro. Um componente financeiro de menos 5,51% no efeito tarifário. 524 milhões, que contribui, né, para que os componentes financeiros não tenham impacto muito positivo no processo, né. E também tem uma recomposição da conta Itaipu, que foram valores de Itaipu que estavam negativos, né, foram considerados negativos em processo anterior, e agora está sendo recomposto, né. Aqui numa tarifa de 100 reais, como ela é composta a tarifa, no caso aqui 34% já representa parcela de distribuição, energia 31,7%, encargos setoriais 21,5%, onde tem a CDE, né, como principal componente, e transporte e transmissão 12,8%. Essa é a composição. Aqui os limites de continuidade, que também são avaliados no processo de revisão tarifária, que se refere aos indicadores coletivos DEC e IFEC. DEC se refere à duração que os consumidores ficam sem a energia num período de apuração. Então, a duração da falta de energia, né. E IFEC é a frequência, a média de interrupções que eles experimentam nesse período. Com que frequência, né, eles ficam sem energia, em horas, né. No caso, DEC em horas e frequência em períodos de interrupção. Então, aqui temos a linha, aqui os limites que a NEL estabelece, a linha azul, né. E a barra amarela seria o apurado, né, pela NEL, pela distribuidora, que muitas vezes aí no passado estava ultrapassando os limites estabelecidos, né. Depois de 2020, começa já a ficar abaixo do limite. Esses limites têm reduzido ao longo do tempo. E nesse período de 24 a 28, existe uma trajetória de redução, né. Esperando que a distribuidora melhore a qualidade do fornecimento esses indicadores de duração de interrupção. Chegando até 8,9 horas ali, né. Acho que é um período de um ano. E aqui o FEC, que é a frequência. Isso aí, as barras indicam o apurado, né. A linha, o limite da NEL, normalmente sempre abaixo do limite. E esse limite cada vez se reduzindo mais, de 7,2 para 5,6 em 2028, que é o propósito. Mas a distribuidora já tá aí apurando 4,6, 4,8. Então, aqui o cronograma, 22 de março, né, foi o início do período da contribuição. 4 de maio é essa audiência pública. 12 de maio é o final. Esse período de contribuições, que pode ser feito via documental, né. 13 de junho, esse processo já deve ser portado pela reunião pública da diretoria. Onde que vem ser deliberada a homologação. Já siga os resultados finais. Pra que em 19 de junho tenha início de vigência as novas tarifas. Obrigado. Essa é a minha apresentação. Importante. Obrigado, Carrasa. Acho que esse detalhamento é importante. para que todos saibam e conheçam, né, o que está envolvido na tarifa. Como foi demonstrado aqui, há um impacto considerado da CDR, da tarifa. Também, uma referência que eu sempre considero importante, que é a questão do tratamento de perdas, né, é algo importante. O Brasil tem níveis de perdas muito diferentes em relação a cada estado. Aqui nós vemos que... A gente tem dois tipos de perdas. O que a gente chama de perdas técnicas e perdas não técnicas. Perdas não técnicas é o que a gente costuma chamar, em alguns casos, de gato, né. São aqueles casos em que há um furto de energia, por alguma razão. Em alguns estados, isso aí é bastante relevante. Se eu pegar aqui o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é extremamente elevado. O estado do Amazonas é extremamente elevado. Em alguns estados, isso tem um tratamento um pouco diferente. Especialmente, se está muito relacionado à condição socioeconômica das globalidades. O nível de perdas não técnicas é bastante reduzido, quando comparado com outros estados. Em alguns estados, há uma impossibilidade de entrada nas comunidades. No caso do Rio de Janeiro, é bastante característico isso. Algumas comunidades são as distribuidoras que operam no Rio Light, que, em teoria, não conseguem entrar nessas comunidades. Então, o nível de perdas é um pouco mais elevado. chegando a níveis que são insustentáveis em algumas situações. Então, aqui no caso da RGM, a gente tem uma situação bem melhor do que o que acontece em outros casos. Um outro indicador que eu acho extremamente relevante, isso também foi aqui na parte final da apresentação, que é aquilo que a gente sente mais diretamente nas nossas casas, nas nossas indústrias, no nosso comércio. que são os indicadores chamados DEC e FEC. O DEC, que é o tempo enquanto ocorre uma falta de energia, o tempo em que essa falta permanece. O quanto tempo ele permanece? É o DEC, que eu chamo de geração equivalente da falta de energia. e o FEC é quantas vezes que isso ocorre por períodos. São dois indicadores muito relevantes. Aquela coisa, se eu estou lá na minha casa, assistindo o jogo de futebol, a novela, o filme e falta energia. Às vezes falta energia, exatamente como está assistindo o jogo de futebol. Às vezes falta energia, exatamente como marca o gol. Falta energia e quanto tempo que dura essa falta de energia. Então, isso mede muito a qualidade do serviço. A qualidade da prestação de serviço. E quanto tempo que as concessionárias conseguem reativar o serviço. Então, é um indicador extremamente relevante que ele faz parte do nosso dia a dia. Quanto mais tempo demora, pior é a qualidade do serviço. E quantas vezes que isso ocorre. Eu estou lá assistindo o mesmo jogo, ou na hora da... no capítulo final da novela, sempre no capítulo final, ou nos momentos finais daquele filme de suspense, que está ali. Você está louco para ver o final com falta de energia. Só que o FEC, que é a frequência que isso acontece ali, é aquela coisa assim, que você assiste só pedaços do filme e pedaços do jogo. Porque falta energia no começo, no meio, no fim do jogo. Então, também é outro indicador importantíssimo. Para os consumidores, de um modo geral, e isso tem um impacto, claro que tem um impacto no comércio, tem um impacto na indústria. Algumas indústrias, a gente sabe que a falta de energia pode comprometer a produção. Então, esses dois indicadores, eles são muito relevantes. E aqui, no caso da RGE, é de seis e pouco, não sei. Seis e pouco férios e o UDEC, o último. Então, o limite que é o que a gente propõe. Porque o que nós fazemos é que avalia, o tempo inteiro a gente fica avaliando como é que está o comportamento da distributora. E sempre se propõe uma trajetória, olhando para o quatro anos, cinco anos da frente, aonde a distributora deve chegar. Que é o que a gente chama de indicadores regulatórios. Então, a gente define uma trajetória que a distributora tem que procurar alcançar. Então, eu quero aqui agradecer ao Carrasa. Então, eu vou passar aqui também para uma apresentação, que também é uma das organizações extremamente importantes na relação com os consumidores, na relação com a distribuidora e na relação com a ANEL e com a Ager, que é o nosso caso aqui do Rio Grande do Sul. Que é o presidente do Conselho de Consumidores da RGE Sul. O senhor Valdir Farias de Matos está presente. Eu sou o presidente, mas só com a identificação é o ex-presidente. Ah, o ex-presidente, tá. O ex-presidente, temos um conselheiro que se fala. Ah, ok, ok. Ele fará a apresentação? Então, por favor, você está com a palavra. E eu vou pedir apenas para você, se você quiser falar aqui do culto, fique à vontade. E eu só vou... Ah, não, senhoria, desejo seu culto. Eu vou pedir, por favor, que você fale seu nome, para que a gente possa fazer o registro aqui. Eu quero em primeiro lugar cumprimentar a mesa, a direção da ANEL, cumprimentar o nosso presidente da RGE, que está presente. Os companheiros de conselho e demais que estão presentes hoje aqui nessa reunião. O meu nome é Leodomar da Rosa do Arte. Eu sou conselheiro do Conselho de Consumidores da RGE, representando o nosso presidente, o Jefferson Calmozato, que ele é do setor... do setor rural. E, portanto, como está no auge da coleta da soja, ele se encontra lá, em Sananduva, antes que ele... empreendedor de soja. Portanto, eu estou hoje representando este conselho e vou fazer um compartilhamento, já inicialmente dizendo, com o nosso assessor técnico, o Jean, que vai colocar as questões mais técnicas sobre a colaboração. E, como eu disse, eu represento o... a classe residencial pela Fracabe, pela Federação Migrantes e Associações. Meu nome é Leodomar da Rosa do Arte. Temos, na parte comercial, o titular, o Ângelo Fontana, que vem pela Federação. E nosso suplente é o João Batista, também pela Federação. Na Indústria, nós temos o nosso titular, o Dinei Sousin, pela Fierix. Também sou suplente, o Mário César, também pela Fierix. No rural, nós temos o Jefferson Camozato, que é o nosso presidente, que vem pela Farsul. E o suplente, o Gustavo Topson Flores, que vem pela Federação. E no público, representando a classe pública, o titular, Robertson. Jean Cordoso e o suplente, Adhemar Franco de Castro. Eu queria fazer um... dentro dos 15 minutos que nós temos, né, presidente? 15 minutos de apresentação. Eu queria fazer um pequeno resumo do Conselho da importância dos Conselhos de Consumidores, não só aqui da AGE, sul, mas de todo o Brasil. A gente tem feito esse intercâmbio há pouco. Há um mês atrás, a gente estava lá, em Macapá, né, debatendo e... e trocando essa experiência do sul, do norte, enfim, com o centro, do centro-oeste, enfim... da importância dos Conselhos de Consumidores, em defesa do cliente, e em defesa de um bom atendimento, de uma boa energia, enfim... e nós aqui estamos bem privilegiados porque... é muito poucas pessoas, inclusive na área rural, que não têm energia. Eu acho que é quase que um quinto, eu posso dizer. É na área urbana aí. E na própria cidade não existe ninguém sem energia. E lá no Amapá, infelizmente, nós encontramos lá mais de 20% da população que não têm energia. Isso nos dói bastante porque, hoje em dia, um ser humano viver sem energia e água é quase que insuportável. Energia é saúde, é educação, é lazer, é vida. As pessoas têm que ter energia. Por isso, nosso Conselho trabalha, faz um trabalho muito sério e relevante nas questões que envolvem o preço da tarefa, mas também com a qualidade e com o atendimento à nossa população, aos nossos clientes do dia a dia. Nós temos um trabalho relevante no Conselho, isso serve de exemplo, a gente levou lá para o Norte, também trouxemos do Norte bons exemplos lá, que as questões que estão acontecendo nesse momento, a descentralização do Conselho. Em vez dessa população viajarem 400, 500 quilômetros, vinha até Malta, nós vamos até, agora mesmo, nesse mês de maio, dia 27, nós vamos ter o primeiro encontro do ano na cidade de Passo Fundo, na região do Paraná, onde vai atingir mais de 20 municípios. Aí eu lembro do Conselho, trabalhando com essas pessoas de todas as classes. Também temos a conscientização de classe, isso é muito importante, sobre o uso regional da energia. Isso acontece muito na classe que eu represento, que é a classe residencial, principalmente nas vilas mais periféricas, chamado por outros centros de favela, que nós chamamos de vilas, daquelas pessoas mais pobres, mais necessitadas. E a gente tem feito um trabalho, junto às associações, sobre as questões que envolvem o bom uso da energia. É também um trabalho dentro das entidades de classe, com federação, associações comunitárias, sindicato, diversas representações, e trouxemos lá do Norte um bom exemplo de trabalhar dentro das escolas também, a importância da energia, do uso da energia da economia. Se precisar de cinco lâmpadas, não precisa estar dez lâmpadas acesas. Se precisar de uma geladeira, não precisa usar duas. Esse tipo de coisa que a gente está colocando nas associações, também levar para as escolas, porque a criança leva para o seu pai esses bons exemplos. Também o trabalho de mídia, nas redes sociais, panfletos, informativo, educativo, bem como, os vídeos divulgativos, porque a gente está trabalhando muito forte isso em toda a área de concessão do nosso conselho junto da EGR. E, por fim, um bom relacionamento com a concessionária. Isso para nós é importante. Se nós tivermos um bom relacionamento com a concessionária, em prol do bom atendimento, isso vai colaborar com as comunidades de todas as classes. Se a concessionária atender bem e nós tivermos um bom relacionamento, com certeza quem vai ganhar são os usuários. Então, o telefone, ele sempre toca na hora errada e eu não estou chegando a senhora. para terminar a minha apresentação, eu vou passar para o Jean, que é o nosso assessor técnico, que ele vai fazer a explanação sobre a lenda. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jean Mendes, eu falo da Rende Soluções, a gente trabalha junto ao conselho com consultoria para eles. A ideia aqui é a gente passar alguns tópicos com vocês sobre a revisão. O que a gente vai montar é como uma contribuição final na consulta pública da revisão tarifária. Só relembrando aqui, então, acho que o Arnel já explicou bem a estrutura dessa tarifa que a gente está vendo com uma parcela B que é gerenciável da distribuidora e uma parcela A que é um custo mais representativo e que são custos não gerenciáveis de energia e cargos consultoriais. E só para mostrar para vocês aqui que essa parcela B que é gerenciável da distribuidora, hoje ela corresponde a 29,7% do custo total que a gente tem no médio, na nossa fatura, que é um custo bem relevante. A gente está olhando aqui também um dado meio defasado, até porque a gente está falando de um ICMS de 7,6% por conta da lei complementar que a gente teve no ano passado, que hoje já está flat com 17% em toda a tarifa. Então, esse custo está na casa de 20 e tantos por cento de representatividade. Lembrando também que é a primeira revisão tarifária da IGESUL, que a gente está vendo um movimento importante de até redução de custos operacionais, como a gente pode ver nesse caso aqui desse gráfico apresentado da parcela B. Aqui é uma comparação da evolução da parcela B e do IGPM do IPCA. Como bem citado anteriormente, a parcela B, que é a remuneração da distribuidora, ela segue IGPM menos fator X no reajuste da tarifa anual. Então, nada mais claro do que esse custo aí seguir muito próximo a esse índice de inflação que é o IGPM. No entanto, comparativamente com o custo real operacional da distribuidora, esse custo operacional real está bem abaixo do custo regulatório obtido dentro da tarifa. Então, o conselho, nesse sentido, reforça a importância de que essa meta de custo operacional seja reduzida para o valor superior da faixa de eficiência e que tenha também uma trajetória de redução ao longo dos próximos anos. É só um reforço da ideia que já está dentro da consulta pública. Os demais itens que eu vou falar agora são itens aí da parcela A, que não é o escopo principal aí da consulta pública, mas que vale a pena a gente revisar eles aqui, porque desde o início da abertura da consulta pública estão um pouco aí defasados dos últimos movimentos que a gente está vendo aí em termos de energia e outras linhas em cargos também. Um deles, o primeiro que eu vou citar aqui, o mais impactante que eu vejo para o consumidor cativo, né, é o custo aí da tarifa de Itaipu Binacional, que está dentro da tarifa de energia para esse consumidor do mercado regulado. Há duas semanas atrás a gente teve uma revisão de um valor prévio dessa tarifa aí de Itaipu Binacional, que começou com 16,19 dólares por quilowatt no início lá da... no final do ano passado, na verdade, no início da consulta pública aí em janeiro, e que foi revisado agora depois de deliberação do Conselho Administrativo de Itaipu para o valor aí de 20,23 dólares por quilowatt, tá? Essa diferença de 16 para 20, ela vai trazer aí, por nossa estimativa, um valor, um efeito médio aí de próximo a 2% em relação ao valor inicial proposto na consulta pública. Então, a gente está falando lá, ah, era 6%, mais ou menos a ideia inicial, tem mais 2% para acrescentar só de atualização desse cara aí, né? Porque é claro que vai ter outras coisas aí que podem reduzir, mas a gente está falando dessa linha específica. Um deles que pode reduzir e é importante também é uma parcela aí que reduziu em certa medida por conta de... A gente saiu de um período de crise hídrica bem relevante em 2021 e também por revisões aí do... O que acontece, que é um procedimento competitivo simplificado que a gente teve também por conta da crise hídrica, né? Que, enfim, a ideia era suprir a carga aí com termoelétricas com preço mais caro para os próximos anos e que está sendo aí um embrólio aí... Que vai ser resolvido, eu espero aí, para a gente ter um custo menor na tarifa por conta de um cenário bem favorável que a gente está agora de reservatório no país, né? Mas a ideia é revisar esses valores de encargo, que são encargos aí que são de suprimentos de energia, né? O ER e o ESS, conforme um despacho recente também publicado pela NEL, e que a gente tenha aí uma redução nessa linha de encargos setoriais com essa atualização de SESL, que a gente chama ali. Mas, enfim, esses caras aí, eu entendo que a ANEL já poderia, de repente, ter feito uma revisão, né? Na própria consulta pública dessas planilhas, para a gente ter uma visão mais próxima do que vai ser a revisão final. Mas, eu acho que cabe a gente reforçar, né? Não, ok, temos que atualizar isso para poder ter aí o valor certinho e sem correção para os próximos anos. Eu acho que, sobre esses índices da parcela A, são esses dois, mas eu trago também, acho que mais dois importantes que não estão aqui nos slides, que um deles é a atualização de mercado, né? Enfim, a consulta pública, ela considera, no momento inicial, um valor constante, né? A partir de um determinado período ali, apura-se o histórico até um pouquinho, né? Isso ali da consulta pública, depois isso aí, vira um histórico aí constante para frente, e que vai ter que ser atualizado e pode reverter um movimento tarifário importante também para o consumidor, né? Então, esse é um dado também relevante de atualização. E, por último, um ponto aí da parte de compensação, né, de GD, que as últimas distribuidoras aí que passaram por revisão tarifária estão sofrendo um ajuste em relação a uma distorção de mercado por conta do sistema de compensação de energia elétrica, né? Então, eu trago esse ponto à tona, mas só como um pedido para que a agência deixe esse ponto mais claro em relação a como está sendo feito esse ajuste. O Conselho entende que houve, sim, uma corrida do ouro, né, em relação à geração distribuída, mas a gente precisa de metodologias claras para que a gente entenda de onde estão vindo esses percentuais de ajuste da parcela B, né? Eu acho que esse é o ponto que o Conselho traz como contribuição. A gente está com alguns reajustes parados já por conta disso, né, postergados, né? Então, eu acho que é mais um alerta para que as coisas fiquem bem claras, né? O Conselho fique seguro, eu entendo que tem uma distorção de mercado grave aqui e a gente precisa ajustar isso para frente. Por último, aqui, então, é só... Aí, uma contribuição de regra mesmo, e não da parcela A, que tem a ver com o escopo, sim, da consulta pública, que são as perdas, né? A gente teve, no ano passado, a tomada de subsídio 028, sobre perdas técnicas e não técnicas, é um regramento dessas perdas técnicas e não técnicas. E essa tomada de subsídio tinha o objetivo de revisar essa metodologia por conta, também, da distorção de mercado de geração distribuída, né? Então, foi pautada nessa tomada de subsídio uma mudança de metodologia em relação a trocar o mercado fatorado, né, de referência para a perda não técnica, para o mercado medido, tá? Isso incorre, nos últimos anos, aí, é um aumento do mercado de referência, ou seja, uma redução da perda não técnica de regulatória, né, para ser tido na tarifa. Então, por isso, um ponto também importante para ser revisado e reduzir, né, o impacto esterifário para o consumidor. A gente está acompanhando as últimas revisões esterifárias, vamos comentar o tempo aí. Passou, né? Tá. Tá, beleza. Mas, a gente entende que as últimas revisões esterifárias aí estabeleceram que é exigida uma consulta pública, né, para revisar essa regra, mas que, pelo menos, então, seja feito um ajuste, como foi feito no caso da Light, né, de ajustar esse mercado de referência fatorado, colocando a energia injetada junto do total, né, para que tenha uma visão mais sólida, né, mais atualizada sobre esse mercado de referência, tá. Então, finalizando aqui, já que eu vou fazer o tempo, obrigado, pessoal, acho que são essas as contribuições. Bom, obrigado, contribuições importantes, vindas do Conselho de Consumidores, me alinho aí ao que disse agora por fim do conselho, em relação à questão da geração distribuída, é algo extremamente relevante, no Brasil está passando por algo positivo, né, porque nós defendemos a geração distribuída, mas também defendemos que isso precisa ser compensado, de alguma forma, porque as distribuidoras estão ficando, como nós chamamos de sobrecontratação, por conta do crescimento acentuado da geração distribuída, que vai além daquela geração que está na residência das pessoas, né, que é aquilo que a gente chama de geração remota, né, que atende, de forma, tem instalações distantes do consumidor, normalmente consumidores de maior corte, inclusive, né, então, isso deixa, primeiro, um subsídio que existe, né, que é um custo de uso da rede, e que esses consumidores que têm instalações desse tipo não pagam pelo uso da rede. Então, isso foi corrigido agora, por lei, no ano passado, pela lei 14.300, mas estabelecendo um período de transição para que esses consumidores passem a pagar o uso da rede, mas uma transição relativamente longa, né, e na verdade, só, ele sonha a partir de 2045, que todos pagarão pelo uso da rede, então, nesse período, há uma isenção total até 2045, e em alguns casos, à medida que vão entrando novos consumidores com instalações desse tipo, eles vão pagando, mas de forma crescente até 2045. Então, isso é importante, porque todos os consumidores que não fazem parte do conjunto de consumidores que têm instalações desse tipo, pagam o custo da rede, né, que esses consumidores deixam de pagar. Isso é um ponto importante, A lei, ela veio para corrigir isso, mas ainda assim, com o relativo Pitmon, de transição, e a questão da saída, né, porque toda vez que alguém instala um painel solar, normalmente painel solar, né, porque a geração de segurança é essencialmente a painel solar, ele acaba deixando, os contratos que já foram feitos pelas distribuidoras, eles continuam lá existindo, então ela fica sobre contratada, ou seja, ela tem mais contratos do que a demanda que ela atende. Então, isso também é um problema, que precisa ser bem tratado, e eu concordo, eu acho que a gente, a ANEL, e a ANEL está depressada sobre isso, regulamentar de forma que as distribuidores e os consumidores não sejam anerados por isso. Eu agradeço mais uma vez, então, ao Conselho dos Consumidores, e eu vou agora passar a chamada daqueles que se inscreveram para contribuições aqui na nossa audiência. Nós estabelecemos aqui, para cada manifestação, prazo de aproximadamente 5 minutos, então, eu vou pedir que tentem o máximo esforço para se restringir aos 5 minutos, nós temos tempo, mas, se pudesse restringir, até para que haja uma distribuição equilibrada entre todos, que se procurem se ater aos 5 minutos. Então, eu vou passar, vou chamar inicialmente, Leodomar da Rosa, que é do Conselho dos Consumidores também, que é do Conselheiro, acho que é o que eu falo agora. A casa não é ação. Ah, não, ok, já falou. Então, eu vou chamar agora o Glaucio Costa, da Prefeitura de Salto Caia do Sul, que é o secretário municipal. Então, muito obrigado, secretário, pela sua participação aqui, estamos à disposição para ouvir. Boa tarde a todos. Vou vir aqui fazer uma contribuição com o cidadão, usuário do sistema, e também com o poder público. Minha relação com a parte com a ANEL, ela começou mais ou menos há 4 anos atrás, eu sou o militar da reserva, fui comandante do quartel, e eu fui obrigado a baixar a minha conta de luz. E aí, eu conheci a ANEL por conta do programa de eficiência energética oferecido pela Agência Nacional. E, desde lá, acompanho, eu acho o assunto bastante interessante. A próxima vez, depois fui para a reserva, fui trabalhar ali no poder público, e estou ali em Sapucaia há 4 anos, tá? O sentimento que nós temos ali hoje, nosso município, é que nesses últimos 4 anos, houve uma evolução bastante grande do atendimento. Foi feita, foi do investimento ali na nossa subestação, ela, acho que aproximadamente, em torno de 8 a 9 milhões de reais, aquela distribuição duplicada, que faz diminuir as quedas de energia. E essa percepção a gente tem ali na prefeitura, porque tudo que acontece, falta água, liga para a prefeitura, falta luz, liga para a prefeitura. Então, a gente tem realmente essa percepção, que vem diminuindo, eu estou lá nos últimos 2 anos, e vem diminuindo constantemente aí a queixa, com relação ao problema de queda de energia, a gente observa isso aí na população. E isso também é muito bom para o município, porque atrai investimentos no município. Ali é uma região, é um polo logístico, temos atraído algumas indústrias, algumas distribuidoras, nos últimos 2 anos. Isso se dá muito por conta também, por conta da qualidade da nossa rede, rede de energia, e também dos incentivos que o município vem oferecendo. O nosso município ali, nós tivemos uma parceria público-privada, nós somos o primeiro município do Rio Grande do Sul, com iluminação 100% e leste, em toda a área do município. E também, dentro desse projeto, a gente teve ali a RGE como parceira, nos auxiliando muito ali na parte de substituição, de postes, problema com fiação, claro, nossa relação é com a empresa privada, com a parceira, no caso. Mas a RGE, para nós, como município, ela é uma parceira, não simplesmente uma prestadora de serviço. Isso é o que a gente sente lá, o Cássio, que está lá conosco no dia de hoje, e nos atende muito bem. E como eu falei também, como cidadão, como usuário da rede, como a gente sente cada vez menos ali a questão da diminuição, das faltas de energia, dos longos períodos. Claro, também como cidadão, a gente não gosta de pagar mais, ninguém gosta. Mas a gente observa, pode observar aqui também, pela explicação do nosso colega lá, da regulação, que a Arnel, ela se propõe fazer isso aí de uma forma justa, valorizando os investimentos da empresa, se a empresa está atingindo as metas colocadas aí pela agência. Então, isso aí deixa a gente como usuário tranquilo, satisfeito, que a gente está procurando agir de uma forma justa. A empresa, ela tem que ter o seu lucro, óbvio, mas ela tem que atender a população. Esse é o nosso tarefa, é atender a população. E nós estamos procurando fazer isso aí cada vez melhor, e a gente tem ali a RG, uma grande parceira, espero que a gente possa continuar dessa forma. Então, muito obrigado, uma boa tarde, cesso a todos. Eu tenho por prática, eu sou difícil de cumprir algumas regras, mas eu tenho por prática não fazer comentários, a audiência pública não é um debate, na verdade é para que a gente ouça as contribuições e faça as anotações aqui, mas em alguns casos, eu acho que vale a pena a gente fazer uma outra referência, quando for o caso, aqui eu faço uma referência à questão que foi colocada pelo Leodomar, em relação à eficiência energética. Eu acho que esse é um trabalho essencial, porque muitas vezes a gente pode reduzir a necessidade de oferta nova de energia com o uso adequado da própria energia. Então, isso aí é extremamente relevante, a ANEL tem um programa importante na área da eficiência energética, na realidade, programa de pesquisa, eficiência energética e transição energética, que é a nossa superintendência, eu espero não ter errado o nome, porque está em tanta mudança em curso, mas é essa superintendência que faz toda a gestão dos projetos que são apresentados para a ANEL avaliar, que são apresentados pelas distribuidoras, usando o dinheiro do consumidor. Então, esse dinheiro não vem de outro lugar, ele vem do consumidor. E eu sempre falo que o consumidor precisa perceber o que ele está recebendo pelo aquilo que ele paga. Então, é muito importante, são valores bastante elevados, da ordem de bilhões de reais, que são aportados todos os anos pelas distribuidoras e são comprados dos consumidores. E isso deve ser de benefício do consumidor. Então, produtos e trabalho de eficiência energética. tem tido resultados muito importantes. E em relação, eu fui, acompanhei de perto um trabalho importante da RIE, que foi a troca de postes, aqui nas áreas virais. Então, esse trabalho, foi um trabalho que ainda está em curso, ainda na fase de troca de postes, mas que, quando já nós recebemos isso na agência, tivemos até uma discussão, flexibilização de alguns indicadores, que acabou não precisando nem da flexibilização, mas nós concordamos com essa flexibilização para que houvesse, de fato, a troca dos postes e que melhoraram muito a qualidade dos serviços. porque nas áreas rurais, o poste, normalmente, acho que era talvez a empresa com o maior número de postes de madeira, e houve aí um processo de troca para reduzir o nível de, especialmente, horas de falta de energia eventual, que é aquilo que nós falamos anteriormente do PEC, porque, nas áreas rurais, os acessos são um pouco mais difíceis, então, os postes de madeira tal, causando algumas dificuldades ali para o atendimento de forma mais adequada dos consumidores. Eu vou, agora sim, chamar Valdir Farinhas de Matos, que também se inscreveu, que eu, inicialmente, tinha chamado como presidente do Conselho, e, na verdade, é o ex-presidente do Conselho de Consumidores da RGSU. Ok, então, desculpas aqui. Já vou pedir desculpas também pelo tom de voz, torrou, porque vocês sabem que no Rio Grande do Sul, nessa época, aqui, é muito comum, inclusive, então, não reparem isso aí, ok? Bom, eu me faço presente hoje aqui nessa audiência pública, e, nesse momento, eu quero cumprimentar, então, a mesa através do presidente Elf, já parabenizando e agradecendo aqui por trazer essa audiência pública aqui para o município de São Leopoldo, na cidade em que eu moro e que profissionalmente atuo, e também é a terra da RG, né? Onde ela tem a sede dela aqui acima. Dentro dos cinco minutos, então, que a gente se propôs aí a fazer algumas falas, também agradecer aqui a presença da GERPS, a qual eu tenho com o meu amigo Alexandre. Eu, na verdade, o meu foco de fala não vai ser em energia, mas vai ser em atendimento. Eu sou muito focado na questão da qualidade do atendimento, então, entendi que seria prudente hoje eu estar presente aqui para falar sobre atendimento. E sobre isso, então, eu quero retificar, então, que atuei como conselheiro até o ano passado, o senhor Elf, e também como ex-presidente até o ano passado. Foi uma experiência muito boa, muito positiva, creio que a gente pôde contribuir um pouquinho, muito menos do que se gostaria, né? Mas se aprendeu muito mais, talvez, do que se esperava também. Então, para mim, foi uma grata satisfação. E por que o atendimento? Porque a energia, a gente tem a percepção que ela é cara quando tem a interrupção dela. Aí que a gente percebe que está cara. Assim como o atendimento, a gente percebe que o atendimento não está bom quando a gente não é bem atendido. Isso serve para qualquer produto, para qualquer serviço. Então, com base nisso, e aqui eu quero aproveitar a presença que eu conheci pessoalmente agora, então, esse presidente operacional do Grupo CPFL, Gênero Luiz Henrique Ferreira Pinto, assim como também a presença do Alexandre Nung. Por quê? Porque em 2018, logo que houve ali a aquisição dos ativos da concessionária, então, a SU pela CPFL, então, já incluindo a RGE e tornando uma única empresa, então, a RGE SU, a gente teve, por uma necessidade e na esperança de ser ouvido, enfim, buscar esse conceito de atendimento, tive a satisfação de trocar algumas palavras, e foi a porta de entrada, então, Gênero Luiz Henrique, e aqui eu fico, ainda não esperava essa presença aqui, fiquei muito honrado que a gente conheceu possivelmente. Assim como o Alexandre foi, recepcionou muitas vezes, Alexandre que eu digo Luciano, tá? A GERPS, recepcionou muitas vezes os pedidos, né? Para que a gente tivesse uma atenção na parte meio também, senhor Elva, a parte meio que rege o serviço de comercialização e distribuição de hoje. Até porque naquela pizza mesmo, quando a gente olha, às vezes a parte que a distribuidora tem que atuar é pequena. Agora, vi aqui, apresentado aqui pelo Jean, 29%, mas a gente tem ideias que é 20%, 22%, às vezes dá a sensação de que é remar contra a maré para conseguir tirar dali algum resultado positivo e aí satisfazer os investidores e fim de direção e aí vai. Porém, na linha do tempo, eu vou fazer rapidamente uma linha do tempo então, então eu escrevi aqui para ser breve e pude cumprir esse prazo também. Assumo os ativos da concessão, observe-se a aproximação com o capital, recursos abundantes, obras, melhorias, expansão, porém percebe-se também o afastamento do cliente. Essa era uma percepção, sempre vou falar aqui de percepção, mas era importante porque era o princípio da discussão. Então, denominado como usuário, cliente, muitas vezes até no documento lá, está lá, usuário, cliente, interessado, aliás, faltando cliente interessado, enfim. Sendo justo e atuante, como eu sempre gosto, é a minha linha de conduta, de trabalho, enfim, profissional, começam as reclamações, as reivindicações, cobranças, pela melhoria da comunicação e qualidade do entendimento. e assim foi em 2018 e assim foi em 2019, chega em 2020. Chega também o Marco Antônio Vilela, o qual cumprimento aqui também, e seu nome e todos os profissionais da RG que aqui estão. Começa a virar da chave minha percepção, o mais profundo sentimento de falar a verdade aqui. A comunicação sendo entendida como comunicação mesmo e não tornando informação como comunicação, o cliente volta para o centro de atenção do propósito e do negócio. É evidente que a percepção e realização dos investimentos, qualidade do fornecimento, está baseada na qualidade do fornecimento, é indiscutível. Aconteceu e acontece até mesmo. o senhor mesmo participou de um evento para flexibilizar porque era tanto investimento, tanta necessidade que havia necessidade talvez não precisou de flexibilizar os indicadores. Felizmente não precisou e as melhorias estão aí para ser comprovadas. Alinhado com o justo e com a coerência, então estou aqui com o propósito na mesma direção, porém agora no sentido contrário, elogiar e parabenizar a direção e as gerências da empresa, da RGE e da CPFL pelo firme comprometimento assumido e realizado na qualificação do atendimento. Afinal, todos somos clientes. Então, meus cumprimentos a todos os envolvidos nesse processo. Então, repito, estou aqui para ser justo com aquele que mesmo, sempre no bom sentido, na procura da melhoria, aquele que sempre reclamou, que reivindicou as melhorias, é o mesmo que está aqui agora parabenizando, elogiando as conquistas alcançadas. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. também agradeço ao Aldir pela sua contribuição, também fazer aqui referência a esses pontos que você coloca, eu acho que você tocou para mim um ponto mais importante, eu sempre, eu costumo dizer que o protagonista é o consumidor, ele é o consumidor, ele é o protagonista do setor elétrico, tudo que se faz é para atendimento ao consumidor. Então, desde a geração até a energia chegar na porta do consumidor, e quando eu falo consumidor, eu falo consumidor sensuando, não só o residencial, mas o consumidor do comércio, o consumidor da indústria, ele é o protagonista. tudo o que nós fazemos desde a geração até fazer a energia chegar na porta dele é para o atendimento dele. Então, ele tem que receber com qualidade, com continuidade, ele tem que receber na quantidade que ele demanda, então, ele é o protagonista, é para isso que nós servimos. Nós estamos falando aqui de um serviço público. E algumas vezes, também me chama a atenção que parece que a gente está falando assim, só a Anel, a Anel, eu sou o diretor da Anel, a Luciana, como presidente da GEMS, o Carrasa aqui que faz as contas lá, ou o Luiz Henrique, o Jairo, e todos da empresa, o Marco, eu sempre confundo o senhor Marco Aurélio e o Marco Antônio, mas é Marco Antônio, que fazem o papel de fazer a gestão da empresa, fazer isso, de chegar a energia na porta do consumidor, eles são consumidores também, e nós também. então parece que o consumidor é um ente que está longe da gente. Não, eu sou consumidor, eu recebo, no meu caso, a distribuidora da minha área de concessão, é a Anel Energia, que era a antiga CEP, e a Anel Energia, então eu recebo também uma fatura de energia todo mês para pagar, eu sou consumidor como todos os outros, e o Luiz Henrique também, o Jairo também, o Fábio também, então todos estão na mesma situação, são consumidores, nós precisamos ter isso, ter o pé no chão, Vilela, eu vou começar a chamar de Vilela, porque ela troca um nome, mas o fato é que nós somos consumidores, então nós estamos falando do nosso, nós estamos defendendo a nós mesmos, então cada um, claro, tem um papel nessa história, mas realmente eu acho que o atendimento é o fundamental, porque o consumidor é o produtor, nós trabalhamos para mim, esse serviço, ele é todo prestado para o consumidor, então eu acho que é muito importante que a gente tenha isso em mente, então, obrigado Valdir pela sua observação, vou chamar agora Gilmar Antônio do Brustolin, acho que é isso, Brustolin, que é um consumidor, então vai falar aqui como consumidor, como nós, então vai falar em nosso nome. Boa tarde a todos, seguindo a linha da descontração, normalmente as pessoas começam no discurso, dizendo lá no meu tempo, no meu tempo é agora, no nosso tempo é agora, então não tem nada do meu tempo, mas meu nome é Gilmar, eu represento aqui a Unidasul, que é uma empresa de Varejo e Atacarejo, que detém a marca Rissu e Macromix, Rissu para Varejo e Macromix para Atacarejo, é uma rede de comércio, que atende 80% dela aqui na Grande Porto Aérea, depois a gente derivou para o litoral, subiu a serra, estamos aqui no Paranhana, enfim, estamos nos Paranhanos por aí, e depois daquilo que o seu Valdir falou ali, o meu companheiro Valdir, de muitos anos, sobrou muito pouco, eu tinha um discurso mais ou menos nessa linha, o meu direito me atropelou, enfim, mas assim, eu só dou tempo que a concessionária era uma só, e a gente estava naquela mão e a gente era um número, e do outro lado tinha um número, e a gente não tinha contato, a gente não tinha com quem argumentar, não se tinha onde procurar alguma coisa a mais, e com o passar do tempo, e hoje fez perfeitamente a linha do tempo ali, a gente começou a sentir que do outro lado tinha pessoas, que a humanização começou a fazer parte do relacionamento consumidor-forcedor. então hoje, quando eu preciso de alguma coisa da concessionária que eu tenho, hoje a concessionária tem cara, hoje ela tem o senhor Vilela, hoje ela tem o senhor Alexandre, tem o senhor Fábio que saiu ali, tem a dona Patrícia, tem a senhora Ana Paula, a senhora Melana, enfim, hoje eu só tenho atendido por gente, eu só tenho atendido por pessoas, e isso me faz muito bem. Então eu não tenho muito mais a falar além disso, porque o Valdir já colocou tudo, já colocou como é que era, na linha do tempo as coisas foram mudando e hoje eu sinceramente me sinto muito bem atendido. Temos que melhorar? Temos, sempre tem espaço para melhorar, mas hoje eu sou atendido por pessoas, hoje do outro lado tem gente me atender, isso me faz muito bem. Era isso, muito obrigado. Na mesma linha eu vou agradecer aqui o Gilmar pelas suas contribuições e também na linha da descontração, também se eu tivesse, quando eu falo isso, a minha avó dizia assim, ah, no meu tempo era muito melhor. É que já estou começando a chegar nessa idade também. Bem, no meu tempo. Mas é bom ouvir, bom ouvir os consumidores falando primeiro dos representantes, somos todos os consumidores e mais do que isso, no meu caso particular, eu sou quase gaúcho, porque eu, durante alguns anos, eu fui conselheiro aqui da CGTE, que hoje é a CGTE Eletro Sul. Então, eu vinha todos os meses, eu vinha aqui para Porto Alegre fazendo reuniões ali, fazemos reuniões ali, a nossa reunião era numa das usinas, a usina térmica elétrica ali no, quase muito próximo, quase em frente ao Perail, ao estádio, muito próximo do estádio e era uma satisfação imensa. Depois eu fiquei muito triste porque veio a pandemia e nós começamos a fazer reuniões virtuais, eu não vinha mais em Porto Alegre. Então, eu fiquei muito tempo aqui e participei, inclusive, do momento em que houve a incorporação da Eletro Sul pela CGTE e o que hoje é a CGTE Eletro Sul. Eu era conselheiro da Eletro Sul e da CGTE. Eu fui um dos conselheiros, fui o único conselheiro, inclusive, que permaneceu depois da incorporação, porque eu era conselheiro das duas, então, eu fui escolhido para ficar no conselho da CGTE Eletro Sul. Então, eu sempre fui uma satisfação muito grande vir a Porto Alegre e aqui na região e eu já passei férias, já passei carnavais em Gramado, porque eu tento fugir do carnaval e em Gramado eu estava super tranquila, bela cidade. Já fui passar férias em Bento Gonçalves, tomando o vinho de Bento Gonçalves, então, sempre foi muito agradável esse período e vou continuar fazendo isso. Bom, eu vou chamar agora Isabel Pitta Klein, do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do Conselheiro do CREA. Boa tarde, eu sou Isabel Pitta Klein, sou engenheiro eletricista, sou conselheira do CREA na Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Em nome da presidente do CREA, do Rio Grande do Sul, Anansi Walter, e também do presidente do Conselho da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, o Eduardo Souto, eu cumprimento todos os presentes, em especial a mesa, o Dr. Elvio, o Luiz Carrara, Carrasa e Luciana Carvalho. Tem alguns pontos que foram levantados em discussões, junto nas discussões da Câmara Especializada, que eu vou trazer aqui hoje como contribuições para a melhoria do serviço. Tem uma avaliação geral de que o serviço da RGE ele é de boa qualidade e ele é respeitado na comunidade. Isso é muito positivo. E, claro, sempre tem coisas para melhorar. E, então, o CREA, no ano passado, começou a avaliar a situação dos serviços de telecomunicação e das distribuidoras de energia elétrica, os serviços prestados, e a interação com os profissionais de engenharia. E, no âmbito da avaliação da fiscalização, algumas discussões surgiram sobre a responsabilidade dos profissionais que hoje fazem as avaliações técnicas dos projetos que interagem com os profissionais de engenharia. E aí, até tem uma das reclamações que é na área de projetos particulares. Não existe lá hoje a indicação de qual o profissional que fez a avaliação, se é um estagiário, se é um engenheiro eletricista, ou se é engenheiro de outra área. Isso é muito importante até para a transparência e para o melhor trato. Então, fica a sugestão de que esse serviço seja mais claro, como é que é esse funcionamento até para o suficiente de fiscalização que vão vir nos próximos períodos. Inclusive, e aí, isso é bom até porque a questão técnica é fundamental para a segurança. A gente tem visto cada vez mais acidentes no setor elétrico e isso é negativo. É uma das discussões que tem ocorrido muito. Às vezes, instalações de cercas mal feitas, alguma questão com a conexão, no próprio ponto de conexão, a pessoa vai fazer um gato, alguma outra coisa assim. Então, a questão técnica e o técnico que está fazendo essa avaliação, o engenheiro que está fazendo essa avaliação, é importante que ele tenha, que ele seja também avaliado e tenha esse tratamento com o conselho. Tem outras sugestões também a serem feitas que é com relação aos indicadores do fornecimento de energia e das entregas virtuais de documentos. Hoje, a gente não conseguiu, é uma discussão que teve internamente também que foi se existe uma auditoria da ANEL ou se existe uma auditoria independente que avalia esses indicadores ou se eles só são fornecidos pela concessionária porque às vezes as pessoas reclamam de divergências nesses índices. Então, fica esse questionamento, se alguém puder comentar isso em algum momento. E aí, ficam sugestões a partir desse questionamento que é a possibilidade de que a RGE trabalhe em formas mais automatizadas de informar, de dar acesso às informações complementares que estão no Prodist, módulo 11, item 3. e que isso possa ser feito, por exemplo, através de APIs ou que possa voltar para a fatura, se a Equatorial não tem hoje na fatura, a RGE indica para acessar seu site, às vezes o usuário comum tem dificuldade de acessar essa informação. E aí, a sugestão também é de que isso possa ser feito por um acesso por APIs de forma automatizada, a gente tem tido um ambiente cada vez mais de inovação, inclusive, Porto Alegre agora assediou o South Summit, e muitas questões dependem de serviços de TI, de informática, e para isso precisa de comunicação entre sistemas, não pode depender só também de conversar com um agente, com um representante da empresa, então informações automatizadas são bastante importantes, como por exemplo das faturas de energia elétrica, ou dos avisos de desligamento, ou das próprias faltas de energia que também estão lá no módulo, a informação aos usuários dessas faltas de energia. Então, fica a sugestão para investimentos mais fortes na área de TI, a gente vai ver um ciclo longo de investimento nessa década em TI, que está todo mundo discutindo inteligência artificial agora, então, fica essa avaliação, e isso pode até aumentar a competitividade de serviços agregados, gestores, de informações, de serviços, de consultorias, de minimização de consumo de energia elétrica dos usuários, isso pode melhorar esses serviços e pode facilitar até diminuir a necessidade de investimentos para a expansão da rede. E a outra possibilidade que foi dentro dessas discussões sobre as auditorias é a possibilidade de que as informações de energia elétrica, demanda, atenção ou faltas, possam ter algum modo de anonimização para que universidades possam fazer pesquisas em cima dessas informações, muitas das modelagens às vezes são trabalhadas com as modelagens do I3E, então, isso poderia ser um grande avanço, não é só para a RG, fica a sugestão para a NEL fazer uma discussão sobre isso, de como organizar essas informações para que empresas de pesquisa ou em universidades consigam fazer pesquisas com as redes reais que existem hoje, o desafio da GD é muito grande e qualquer um que consiga contribuir ou achar soluções, até o ambiente tem cada vez mais startups que tentam desromper e achar alternativas mais adequadas para a sociedade, acho que pode ser muito positivo se isso pudesse ser feito pela distribuidora, no caso aqui, hoje estamos falando da RGF. Eu acho que é isso no geral, agradeço muito a oportunidade e o Conselho está sempre à disposição para poder, em defesa do conhecimento técnico e das aplicações com os profissionais de engenharia. Muito obrigado. Obrigado, Isabel. Nós temos algumas coisas em comum, porque eu também fui conselheiro do CREA durante alguns anos, não do CREA do Rio Grande do Sul, gostaria de ter sido, mas fui do CREA do Amazonas, na época Amazonas e Rondônia, hoje já está separado, mas era Amazonas, era Amazonas, Rondônia e Roraima. Depois houve a separação e na minha época, o Gilmar já saiu, mas na minha época, era Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura, e depois a Arquitetura criou o seu próprio Conselho. Eu acho que ficou melhor, na minha época, não era tão bom não, nesse caso, eu acho que o presente foi melhor do que o passado. mas eu acho que você fez também uma referência importante, a meu ver, duas coisas que eu acho que são fundamentais. Uma que você colocou que é a questão da segurança. Eu acho que segurança, ela é fundamental. E hoje nós estamos enfrentando, e as distribuidoras estão enfrentando, um problema que é de compartilhamento da infraestrutura. Então, muitas vezes, a gente olha assim, passa na rua e vê aquele mundo de fios num mesmo posto. Parece um novelo de lã, aquele monte de fios. Tem, em alguns casos, os postos, eu não sei como é o caso da RGA, mas em alguns casos, os postos são utilizados até como almoxarifado. Eu brinco, porque quase almoxarifado, pendura lá uma bobina para ficar disponível para uma intervenção qualquer. E, em alguns lugares, isso está terrível. E é o problema, quando eu falo em compartilhamento, é porque grande parte é da telecomunicação, dos provedores de internet, especialmente os provedores de internet. Então, é algo que nós estamos, a ANEL está debruçada sobre isso. Porque, como eu... A ANEL, a gente divide os processos por relatores. Os relatores são sorteados. Sorteia para cada processo. Eu, particularmente, fui o único relator da AGD, da regulamentação da AGD, e atualmente, eu sou o relator do processo de compartilhamento. E a gente tem feito essa imagem, o pessoal da ANEL, para tratar desse assunto, importante assunto. E a primeira coisa que eu perguntei, quando o processo chegou até mim, perguntei para as áreas técnicas, falei assim, qual é o problema mesmo que a gente está querendo resolver? Porque a primeira coisa que vem na cabeça é que é feio. mas é muito mais do que isso. Realmente, eu acho que é feio, mas é muito mais do que isso. É a questão de segurança. Porque é segurança do eletricista que tem que subir no poste, porque ele tem dificuldade até para chegar, acessar o cabo que ele tem que acessar. problema de queda de cabos que ficam na rua. E aí, problema de qualidade do atendimento. Porque você dificulta a manutenção. E aí, dificuldade do atendimento, tanto para o setor elétrico, quanto para o setor telecomunicacional. Então, eu acho que você pegou um ponto extremamente relevante. E o outro, que eu sempre digo que lá na ANEL, a ANEL trabalha com alguns princípios, alguns valores. Vou até pedir agora, o Fernando, que a gente e Reine, acho que o Reine está por aqui, que está assessorando aqui na parte técnica. Eu acho que a gente deveria colocar em todas as audiências públicas aqueles dois quadros que a gente tem lá na ANEL. Um quadro tem a missão da ANEL e outro quadro tem os valores e a visão da ANEL, onde ela quer chegar. E dos valores, um deles, a gente tem lá transparência, a gente tem interesse público, uma série de valores. mas tem um que eu sempre acho que é o mais importante. Sempre acho que é o mais importante. Eu repito isso, quase todas as nossas reuniões públicas, a diretoria, ficam todos convidados a acompanharem as reuniões da ANEL que se transmitem, para o público, para a sociedade, pelo canal da ANEL no YouTube, esse valor que está lá, que é chamado de comunicação. Porque algumas vezes a falha na comunicação, isso vale para todos, vale para os concessionários e vale para a ANEL, vale para a GERDS. Muitas vezes o ato regulatório ele não dá certo porque a ANEL comunicou mal. Vale o mesmo para a GERDS. O que a Isabel coloca é exatamente nessa linha. Nós precisamos nos comunicar melhor, precisamos dizer o que nós queremos com um ato, o que nós queremos com uma ação da distribuidora. Eu acho que isso é fundamental. O consumidor precisa saber disso. É preciso saber o que ele está, o que está acontecendo na porta da casa dele. O que está acontecendo na rede de distribuição, na rede de transmissão, como a geração. Aqui foi citado o PCS, que foi pelo Conselho de Consumidores. A contratação de termoelétricas que foi necessária porque havia ali uma previsão trágica, catastrófica, de uma eventual necessidade de um eventual racionamento de energia por conta da crise hídrica, que nós chamamos de crise, foi chamada de crise hídrica, lá no ano de 2021. Que eu nunca gostei dessa palavra, porque eu sempre disse o seguinte, que nós não tínhamos uma crise hídrica. Nós tínhamos uma crise de falta de reservatórios de água. Porque nós já tivemos no Brasil o que nós chamávamos de regime plurianual. a gente tinha ali água suficiente para cinco anos à frente. Então, poderia ter uma estiagem prolongada que nós teríamos reservatórios de água ali suficiente. Comparava sempre com a caixa d'água na nossa casa. Esse é o nosso supridor de água, que são as concessionárias de água. Se elas pararem por alguma razão, por uma falta de água, ela não consegue fazer a água chegar na nossa casa. Se a gente não tiver uma caixa d'água, a gente fica sem água durante todo o tempo que ela tiver dificuldade para atender. O reservatório de hidrelétrica é a mesma coisa. Por que todo mundo tem uma caixa d'água em casa? Para poder ter água mesmo nas situações escasseiras. E foi o que aconteceu no Brasil. Nós tínhamos muito mais o problema de caixas d'água, de falta de reservatório, porque paramos ao longo do tempo. O último reservatório de hidrelétrica que nós construímos no Brasil foi o Saga da Mesa, que tem mais de 30 anos. Então, nos últimos 30, 30 e poucos anos, nós paramos de construir usinas hidrelétricas como reservatório. Todas elas que foram construídas depois, ou tinham reservatórios que não regularizavam mais do que o semanal, mas a grande maioria foram usinas chamadas de afil d'água. Tudo que sai é o que entrou. Então, não tem acumulação de água no reservatório. Então, se falou do PCS, que foi uma necessidade que se vislumbrava. E aí, teve, eu acho que todo mundo rezou um pouco, e quando todo mundo reza, os santos ouvem. E aí, São Pedro ouviu e fez dois anos, o ano de 2022 e agora, o ano de 2023, com chuvas e na vingança. todos os reservatórios brasileiros estão totalmente cheios. Você tem reservatórios que não verdiam há anos, que estão verdes por lá. O Rói e o Itaipu. O Itaipu, que eu acho que a última vez que verdeu foi em 2014, talvez não tenha sido em 2014, porque já tivemos no Música-6 em 2014. Isso foi há mais de 10 anos que a última vez verdeu esse ano. acho que ele parou de verter agora, ele ficou verter durante bastante, ou seja, tinha água que precisava ser vertida por segurança até da própria barragem. Então, mas havia uma perspectiva ruim. Então, temos que ter uma solução. Bom, a solução foi contratar a energia e aí, por isso, foi lá para cima. E agora tem essa discussão, que eu acho que foi o Leodomar, se eu não me engano, que falou sobre isso, não tenho muita certeza, que falou sobre a questão do PCS, essa contratação, que tem, ele até usou a palavra emprólio, se eu não me engano. Eu acho que tem, realmente, estão buscando uma solução, porque, infelizmente, foram feitos esses contratos e, felizmente, veio muita água. Então, hoje, a situação do setor elétrico, do ponto de vista de geração, está relativamente tranquilo, porque tem, as hidrelétricas têm toda a condição de, ao longo desse ano inteiro, de prover energia elétrica e, possivelmente, ainda no ano que vem. Mas, enfim, eu estou dizendo que tem soluções que olham sempre para a segurança. Então, e a gente, e também, isso no caso do PCS, a segurança energética, e a questão da comunicação, que eu acho que a comunicação não foi boa. Então, hoje, a gente acaba tendo que explicar uma coisa que se tomou uma decisão por conta de uma situação. A geração distribuída não é diferente. Eu acho que nós nos comunicamos mal em relação à geração distribuída e parece que nós somos contra a geração distribuída. Não, não somos contra. Ao contrário, nós somos absolutamente a favor das energias renováveis do Brasil. Um país que tem 85% da sua matriz elétrica, um pouco mais de 85% até, com fontes renováveis, eletricidade proveniente de fontes renováveis, não pode ser contra a renovável. Então, nós somos a favor que nós somos que sempre combatemos algo que é talvez o que nós fazemos todos os dias, que é a locação adequada e equilibrada de custos e riscos. Então, ao nosso ver, a forma como está sendo agora, está sendo corrigida pela lei do 14-300, com uma transição longa, mas, de qualquer forma, da forma como foi estabelecida, nós não estamos fazendo uma alocação adequada ou equilibrada, especialmente de custos. alguém que está se beneficiando e alguém que está pagando esse benefício. Então, eu acho que é essa e aí de novo a comunicação comportando plenamente com Isabel. Bom, eu tenho mais dois inscritos e os dois da RGE. Então, está aqui o Vilela, o Marco, a Tóra, o Esso, não me esqueço, o Vilela, que é o próximo inscrito, e na sequência o Luiz Henrique. Boa tarde. Perdão, 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 Vilela, eu cometi uma falha aqui, que tem mais um inscrito que eu não chamei, desculpe. Eu vou obedecer aqui a ordem, é o Paulo Roberto, que é assessor da instituição chamada Cultura Serra. Ah, não, não está? Ah, já saiu? Ah, não, então, ele vai lá com você mesmo. Boa tarde a todos, quero primeiramente saudar aqui a mesa, diretor Pélvio, seu nome, Pélvio, saudar todos os representantes, todas, todas e todas as representantes da ANEL aqui presentes, e reconhecer aqui a relevância da ANEL em promover esse processo de audiência pública, com o objetivo de informar e ouvir os clientes, né, para promover aí uma revisão tarifária periódica justa. Saudar também a Luciana e o Alexandre da Agergues, Agergues, a gente sempre tem discussões muito importantes para melhorar o serviço para os nossos clientes. Saudar o COSEM através do Leodomar, também do Valdir, acho que nós temos uma referência muito grande para o COSEM, nós ouvimos muito atentamente todas as críticas, sugestões do COSEM para promover a melhoria do atendimento para os nossos clientes, de todas as classes. Nós temos uma classe mais característica aqui do Rio Grande do Sul, que são os irrigantes da região da fronteira, nós temos representantes dos irrigantes aqui, das indústrias, do comércio, do poder público. Então, agradecer ao Valdir, foram grandes embates na sua gestão, grandes embates, mas embates calorosos, mas que com certeza promoveram a melhoria dos nossos serviços. E o Leodomar, também representante do atual COSEM, temos reuniões periódicas, também com debates importantes, que trazem melhoria para os nossos serviços. Saudar também o Glaucio, do Poder Público, de Sapucaia do Sul, nós temos uma estrutura dedicada ao atendimento do Poder Público, para que o Poder Público seja atendido com precisão e brevidade. O Gilmar, o Gilmar, representando aqui os grandes consumidores nossos, sou cliente do Rissu, tem uma loja muito grande do Rissu do lado de casa, eu gosto bastante do hipermercado, agradecer também a Isabel do CREM, nós ouvimos atentamente cada crítica, cada sugestão e vamos trabalhar para melhorar os nossos serviços. Nós da NGE prestamos um serviço público essencial. Então, o cliente, ele é protagonista e está no centro de todas as nossas decisões. hoje, somos 3 milhões de clientes, somos, porque eu sou cliente da RG também, são 3 milhões de clientes, 381 municípios, isso representa 75% do estado do Rio Grande do Sul, são 154 mil quilômetros de rede, uma rede gigante, 163 subestações, quase 5 mil quilômetros de linha de transmissão e temos quase 6 mil religadores, temos um nível de automação altíssimo. E o mais o nosso principal ativo são as pessoas, são as pessoas que prestam o serviço. Nós somos 8 mil pessoas aqui na RG hoje, entre próprios e terceiros, visão, trabalhar sempre com segurança, com agilidade, com capricho em tudo que a gente faz. Neste ciclo, nós investimos 5,8 bilhões de reais na expansão, manutenção e modernização do setor. Foram 15 novas subestações, 500 quilômetros de linha, 120 mil quilômetros de rede mantidos, sendo substituído tudo que foi necessário. Foram quase 3 mil religadores instalados, o que confere a RGE, uma das empresas com maior nível de automação do país. Tivemos também uma atenção muito especial aos postes de madeira, característicos aqui do estado do Rio Grande do Sul. quando a CPFL adquiriu a RGE em 2006, 87% dos postes eram de madeira. Nós conseguimos aprovar junto com a ANEL um programa acelerado de substituição desses postes, principalmente na linha rural, nas zonas rurais. e nós conseguimos, foi um desafio enorme, talvez o maior desafio da nossa história de trocar o volume de postes, que era quase que o dobro da nossa história. Trouxemos fábrica de postes para cá, para facilitar a logística, e nós trocamos no ano passado 117 mil postes de madeira para o concreto ou fibra. Então, está acabando o dia hoje, quatro horas, já trocamos uns 300 postes no mês hoje. Eu acho que ninguém troca tanto poste quanto a RGE. Tudo isso para aumentar a robustez da rede. Mas tem outro lado que é a logística. Nós trocamos o nosso sistema de operação e despacho, trouxemos com a RGE o que há de mais poder no mundo de sistema de operação, que é o ADMS. Plantamos em São Paulo primeiro e agora no Rio Grande do Sul no ano passado. Além disso, nós renovamos a frota, nós investimos na infraestrutura, nós implantamos um estudo de logística operacional com 226 novos eletricistas em 124 bases operacionais. Então, o nosso lema é a gente faz de tudo para não faltar, mas quando falta, nós temos que primeiro ter automação para fazer as transferências de carga de clientes para deixar o mínimo de clientes desligados para que a nossa logística possa chegar rápido e atender com segurança e qualidade e agilidade dos nossos clientes. também investimos muito na digitalização do atendimento. Hoje, diretor Elvio, 89% do atendimento nosso, 89% é de forma digital, internet, aplicativo, whatsapp, Então, foi uma grande evolução também na ampliação dos canais de atendimento e também na flexibilidade de pagamento das contas de energia nesses últimos anos. E, como resultado disso, nós conseguimos, sempre tivemos um grande desafio aqui, uma região complexa, uma região que tem solo rochoso em grande parte da concessão, uma região que está no meio da Mata Atlântica, aqui na região da Serra, região com difíceis acessos, muitos temporais, nós conseguimos atingir o padrão regulatório no ano passado. Foi um suor enorme dessas 8 mil pessoas, com foco, disciplina operacional e a gente conseguiu e foi celebrado em toda a área de concessão. E também, você tocou no assunto de compartilhamento de postes, né? Esse é um desafio enorme. O mais simples é cortar o cabo e prejudicar o consumidor que às vezes não tem nada a ver com isso. Cortar o cabo é o mais simples. O mais difícil é o que a gente tem feito em pequenas etapas, um dia de cada vez. É reunir a Prefeitura, reunir o Ministério Público, chamar todos os ocupantes em tal dia, às 8 da manhã, dar oportunidade para eles regularizarem os cabos e quem não aparece aí sim a gente corta. Então, nós temos feito esse movimento, já fizemos mais de 50 mutirões nesse aspecto e ao longo do tempo com certeza nós vamos fazer o que precisa ser feito sem prejudicar os nossos consumidores que veio o home office nesse meio tempo. Como é que faz? Se corta a internet, o consumidor fica sem trabalhar, então a gente tem que pensar nisso também. não, é cliente nosso e é cliente da Tenecom também, então nós temos que trabalhar para isso também. E por fim, saudar mais uma vez a Anel pela condução aqui da audiência pública e por sempre preservar o equilíbrio entre os agentes e assegurar também o reconhecimento econômico e financeiro para as distribuidoras para que as distribuidoras possam continuar investindo e melhorar continuamente os seus serviços. Muito obrigado. 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 Obrigado, Tilela. Claro que os números são falos que se soltam. Eu vou só fazer aqui um comentário também em relação a questão de compartilhamento de infraestrutura. Vou controlar o ar aqui porque nós programamos de encerrar a 17. Em relação ao compartilhamento de infraestrutura, eu como o relator do processo e as áreas técnicas estão debruçadas sobre o assunto sempre foi o mais simples é cortar porque a gente sabe que tem ocupação desordenada, tem ocupação que tem cabos que estão lá mas já não são mais utilizados. então uma opção era assim, vamos cortar. Cortar, você pode cortar mais do que o residencial que faz o home office, você pode cortar um hospital com atendimento de dados ou um hospital que pode custar a vida de pessoas. Então, não pode ser dessa forma. Então, tem que ser trabalhado. Eu fiz uma pergunta que eu fiquei impressionado. por que a gente não consegue identificar os cabos? Porque não é tecnologia do século XXI, não. É, não foi feito desde o início. É identificar o cabo. Isso é obrigatório a identificação do cabo. E é um selinho, se eu colocar ali um grão, esse cabo aqui é do provedor de internet X, esse aqui é do Y, esse aqui é de energia elétrica, esse aqui é de dados de qualquer natureza. Mas não foi feito isso. Então, uma das coisas que se pensa nessa regulamentação para a geração do compartilhamento é exatamente fazer uma espécie de recenseamento. Você vai dizer, olha, precisamos fazer um recadastramento de todo mundo. Todo mundo vai ter um prazo lá para poder identificar os seus cabos. E aí, cada um fica responsável pelos seus cabos. E aí, tem a questão que sempre passa para o setor elétrico é que manutenção é sempre feita pelo setor elétrico. O acesso ao poste, o acesso à rede e tem ali o provedor de internet também. Então, é uma situação que é delicada e precisa ser tratada com todo cuidado porque nós não podemos na era da internet, na era do trabalho virtual, não podemos simplesmente tratar sem a atenção devida a esse outro consumidor. É o mesmo consumidor, mas com serviços diferentes. Eu acho que a questão do compartilhamento lá hoje é um dos desafios que precisa ser enfrentado pelo país. Bom, aqui o último inscrito é o Luiz Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o doutor Elvio, cumprimentar a todos da NEL, cumprimentar a doutora Luciana em nome dela, cumprimentar também a todos da AGERES e eu gostaria muito de cumprimentar aqui os nossos membros do Conselho de Consumidores, nossos consumidores aqui presentes, colegas da AGERES Eu não estava nem previsto eu falar, eu só pedi a palavra porque eu vou fazer um breve relato de algumas coisas que eu vi que foram muito bacanas até aqui e outras que nos chamaram a atenção. Até para dar um esclarecimento a nossos consumidores, a todos que estamos ouvindo aqui. Bom, primeiro eu queria parabenizar a NEL, eu acho que, eu queria parabenizar a NEL pela transparência com relação aos subsídios. Poucas agências reguladoras no país fazem isso e teve a coragem de fazer isso colocando ali o quanto que pesa na tarifa os subsídios. Eu acho que isso é uma parceria, foi o pessoal do Conselho que nós precisamos ter em benefício todo o consumidor dos nossos clientes. Deixar o... Eu sou muito favorável ao subsídio de baixa renda. Eu acho que ele é justo, ele atende uma população carente, um país com tantas desigualdades e carências, né, dessa população. Eu acho que ele é bom, ele é um subsídio correto. Eu sou favorável dele. Mas tem tantos outros subsídios muito maior do que ele pesando nessa tarifa que aí não faz sentido num país como o nosso. A gente tem que equilibrar o peso para todo mundo. Então, eu sou muito... Parabéns, Anel, por essa transparência. Com relação à parcela A e parcela B, eu acho que foi mostrado até pelo conselho aqui detalhado, né, nós temos hoje ali o que cabe nesse reajuste de 6% para os nossos consumidores, 1.8, 1.9 aproximadamente é o que vai ficar na distribuidora. O restante é encargos, teburos, parcela A, que nós chamamos, e eu acho assim, é nesse quesito que a gente precisa trabalhar nessa questão dos subsídios. O que vão ter encargos, como o doutor Alvo falou aqui, que são extremamente necessários. Nós tivemos uma crise hídrica tremenda, pior do que ficar cara a energia, não ter. Vocês não sabem o que é não ter energia. A Europa está vivendo isso, por conta da guerra, viveu isso recentemente. explodiu o valor da energia na Europa, por conta disso, porque não ter é muito pior do que ela secar. Mas naquela ocasião, felizmente, como ele disse, Deus nos atendeu, o São Pedro, e choveu muito, e a realidade, o que a gente olha para frente é bem melhor do que quando a gente olhou para trás. Mas eu acho que o subsídio, não. O subsídio, ele é perverso, ele fica e ele vai martelando em cima daquele que não pode pagar por muito tempo. Então, acho que essa transparência da ANEL traz à luz um pouco dessa realidade para nós. Aproveitando para falar da realidade, foi comentado aqui, Toulouse, para todos, um dos membros aqui comentou que no Rio Grande do Sul nós temos 100% de energia para todos os clientes. É verdade. a RGF foi a primeira empresa a completar 100% de universalização, levar energia elétrica na casa de todos os clientes lá em 2009 e ela ganhou até uma placa do Ministério de Minas e Energia por esse compromisso. E a gente viu aqui em várias localidades o agradecimento e a inserção dessas famílias que estavam com dificuldade de produzir, de ter seus bens resolvidos na área rural lá naquelas distâncias resolvido com a beleticidade. O quanto que isso se envolveu melhorou a vida deles e deu condições deles prosperarem. Com relação ao atendimento eu, Waldir, eu lembro das nossas conversas e agradeço muito você porque eu acho que você contribuiu muito para que a gente pudesse melhorar. Quando nós adquirimos a SU a gente viu uma série de problemas que a gente precisava resolver quando nós integramos essas duas empresas era muito importante que a gente remodelasse isso. E aí a gente traz, pessoal, hoje o nosso DNA a gente não trata mais consumidor a gente trata cliente. Para nós agora o futuro é relacionamento é relacionamento o futuro desse negócio de distribuição. Não só entregar energia na casa das pessoas nós vamos ter que entregar outras coisas e isso é fundamental que a gente tenha um bom relacionamento com os clientes. Com relação às perdas foi comentado aqui o doutor Elvo também falou sobre a questão das perdas eu acho que os membros do conselho também nós temos aqui felizmente no estado do Rio Grande do Sul as perdas sob controle mas ele poderia ser pior eu lembro que eu tive aqui quando eu estava aqui nós fizemos um grande fórum em Porto Alegre com os desembargadores do estado sobre o assunto perdas roubo de energia furto de energia melhor dizendo e naquela ocasião eu falei para eles olha todo mundo tem que se unir contra isso porque isso pesa também na tarifa do consumidor todo mundo tem que se unir contra isso porque eu conheci através da BRAD da Associação Brasileira de Distribuidoras num estudo para a Light lá na década de 90 a gente já vislumbrava uma situação muito crítica para a Light que hoje está posta aqui porque você perde o controle total dessa situação é o começo do delito é o começo de achar que é normal o delito então isso é muito importante a gente combate isso fortemente aqui na RGE dentro do Estado com inspeções com cobrança em parceria com o Ministério Público em parceria com a GERD em parceria com a Polícia Militar com a Brigada exatamente para que a gente possa combater e não deixar prosperar isso porque isso leva para o descontrole absolutamente total de tudo então é muito importante ele continuar assim continuar com essa cobrança da ANEL nessa trajetória de redução com relação a qualidade a nossa colega Isabel do CREA Isabel todos os nossos sistemas são sistematizados isso a gente implantou muito tempo atrás e agora como foi falado pelo Willela nós modernizamos isso estamos com o sistema mais moderno no mundo foi a primeira empresa brasileira a implantar isso um desafio tremendo e todas as nossas ações são sistematizadas tudo e em especial quando você fala eu vejo o caráter de fundo da sua pergunta é isso aí minha amiga é com técnico é com engenheiro a gente faz estudos projetos análise é com gente que conhece o que está fazendo então nós temos bons técnicos bons engenheiros analisando tudo isso fazendo normas padrões analisando projetos isso a gente não abre mão porque o conhecimento técnico a expertise e é lógico o know-how é dado pela certificação que eles têm é fundamental que a gente tenha isso dentro das empresas e tudo está disponível nós estamos remodelando agora até para os nossos clientes nós vamos devem finalizar no final do ano uma nova cara do nosso site dos nossos aplicativos exatamente para que a gente possa divulgar muita coisa para vocês mais informação como o doutor Ariel falou comunicação é fundamental para você ter um bom relacionamento então nós vamos estar melhorando esses sites e essa comunicação e com relação a qualidade além dela ser sistematizada de tudo isso que nós já falamos quando você olha aqui como foi falado da duração ela tem uma duração de 10 horas com um ano de 8.78 para 760 horas isso dá uma confiabilidade hoje de 99.88% de chance da gente chegar aqui com o dedo do interruptor e acender a luz então dentro da área de concessão da RG na hora que você olha o FEC de 4 horas a nossa rede 80% dela está no rural está na área rural 80% da nossa rede de média tensão está na área rural e mesmo assim ela tem um FEC de 4 ou 5 horas que é um FEC padrão internacional para a rede aérea por que o DEC é um pouco maior e aí Luciana nós estamos de uma parceria muito forte aqui no estado para melhorar a infraestrutura do estado como um todo isso é compromisso nosso da RG aqui em melhorar a infraestrutura elétrica mas também promover aqui e ajudar a incentivar a melhoria da infraestrutura geral do estado telecomunicações estradas porque tudo isso interfere na recuperação da energia então muitas vezes eu tenho 4 horas de FEC mas eu tenho 10 horas de EDEC por que? interrompe pouco mas eu tenho que demora o tempo para deslocar para ir lá achar o defeito e recompor é esse ganho que a gente precisa ter e vai trabalhar para isso com automação nós estamos investindo muito em automação a esbarra na telecomunicação do estado em especial na área urbana a gente tem muitas vezes o celular mas quando você vai para rural 80% da nossa rede está lá eu preciso de outra tecnologia então nós implantamos agora ganhamos um prêmio inclusive internacional de uma rede de telecomunicações aqui no estado de 250 MHz parece para operar com essa rede e permitir que a gente atue no rural também com confiabilidade e os investimentos como foi falado aqui pelo Conselho de Consumidores ele tem que ser sempre prudente sempre a gente olha para o mercado olha para os investimentos olha para fazer ele no lugar certo do jeito certo para ganhar eficiência e como foi comentado aqui vocês nos cobram eficiência a gente também cobra de dentro eficiência a RGE era a fronteira de eficiência nós adquirimos a RGE Sul a ESUL na hora que a gente fundiu essas duas empresas ela desloca um pouquinho na fronteira de eficiência agora a gente tem que levá-la novamente para a fronteira de eficiência mas ela está perto ali na fronteira uma das empresas mais eficientes do Brasil e isso é um compromisso nosso mesmo com os nossos clientes e o investimento tem que ser prudente doutor Alves ele tem que ser muito racional porque senão o mercado não aguenta pagar isso eu acho que a gente tem que ter sempre essa balança do investimento com a capacidade que o mercado suporta então isso é um cuidado também muito especial e com relação ao CREA eu queria pedir ajuda também viu Isabel você como o doutor Léo falou hoje é um grande desafio quando a gente olha para a ANEL e aqui não é porque a ANEL está presente não mas foi a agência que mais atualizou lá atrás na privatização e incorporou muitas coisas que já existiam lá do DINAR e tal e preparou melhor a agência o que a gente precisa cobrar das outras agências e o caso aqui da ANEL é essa disciplina também com relação a fiscalização porque doutor Alves eu já regularizei muita rede de telecom pedindo para ir lá como o Velela falou aí você virava as costas ia lá o cara de noite com uma escada com a escada lá e lançava um novo cabo lá que você nem sabe de quem que é porque ele não vai querer identificar porque muitas vezes ele não paga pelo uso desse negócio então a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso para não enxugar gelo pessoal senão nós vamos começar a correr atrás em círculo desse problema e para finalizar viu Isabel é Luciana desculpa eu queria assim me comprometer contigo toda a RGE com vocês com a ANEL com os nossos clientes de estar parceiro de vocês eu acho que a empresa está com muita boa fé no sentido de sempre melhorar tem muita coisa para melhorar porque a gente avançou tudo isso que nós estamos no estado da arte não nós estamos trabalhando cada dia para melhorar ainda mais temos avanços a fazer em todos os itens mas pode ter certeza do nosso compromisso aqui com o Rio Grande do Sul tenho uma filha grebista lamentavelmente porque eu sou colorado mas é e tenho e tenho aqui esse compromisso entre nós a RGE a CPFL com todo o estado que a gente gosta muito tá bom muito obrigado Obrigado Miseric também quero fazer só um breve comentário em relação a questão de subsídio porque eu acho que é algo extremamente que eu tenho falado mas o que nós temos hoje é subsídios para quem não precisa de subsídio então da mesma forma que o subsídio para a baixa renda ela é extremamente valioso para quem recebe alguns subsídios são absolutamente necessários hoje vou dar um exemplo fonte eólica a fonte eólica ela é competitiva ela é competitiva ela é ela 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 compete com todas as outras fontes então ela não precisa mais do subsídio mas nós insistimos em descontar de deixar ela pagar apenas metade do custo na rede que ela usa e isso é o que se alonga mesmo com correção na lei que a lei estabeleceu que só mantém o subsídio quem entrar nas fontes anuais estou falando da eólica mas isso vale para as outras fontes anuais também mas eu me refiro muito a eólica e agora a foto fotógica que cresce na mesma linha já não precisam mais elas vão para os leimões e ganham todas 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 ganham então porque elas são muito competitivas então o subsídio ele mesmo a lei encerrando o ciclo do subsídio para a eólica para a januária ele se alonga por uma grande parte dos casos por 35 anos mesmo com a lei eliminando o subsídio porque quem entrou um pedido dentro da ANEL até dia 2 de março de 2022 se implantar os seus empreendimentos a partir de 48 meses a partir da outorga eles continuam tendo direito por todo o período da outorga que é 30 35 anos então isso é um subsídio que ainda vai permanecer por muitos anos e há no Congresso Nacional propostas de ampliar esse prazo de 48 meses por mais de 48 então isso é algo inaceitável do ponto de vista de subsidiar de beneficiar fontes que já não precisam não é diferente com a GD a GD também tem aí uma situação que também tem projetos de lei circulando no Congresso para ampliar aquele prazo que foi dado de 12 meses para a implantação mantendo o subsídio foi realmente sendo proposto de ampliar a gente tem proposta de todo tipo tem uma que inicialmente era 12 meses depois passou para 6 agora já estou falando que é 18 enfim tem aí um conjunto de benefícios que não são necessários então eu acho que esse é o benefício que não tem ele é um subsídio que não traz benefícios não traz eu eu gostei muitas vezes citado aqui e eu já participei de alguns eventos que isso também foi foi falar nós não temos que falar de consumidor estamos falando de clientes uma vez eu brinquei que eu tive um problema com uma empresa Helia no balcão não era mais qual era o problema tinha um problema lá qualquer eu não conseguia embarcar e aí eu disse para o pessoal da empresa eu só sou cliente na televisão eu só sou cliente na propaganda que está na televisão porque aqui eu sou consumidor considerado o cara que não tem valor nenhum então talvez a gente precise começar aí uma proposta aqui para o conselho de consumidor mudar o nome do conselho de consumidores mudar para conselho de clientes talvez talvez seja uma boa alternativa para a gente fazer dar uma percepção maior de empoderamento do próprio cliente ou do próprio consumidor empoderar o consumidor para que ele se torne efetivamente cliente dessa minha observação bom eu disse no início e continuo quando eu venho para a audiência eu deixo o pessoal que faz que organiza o evento louco porque o pessoal fica arrancando o cabelo porque eu saio do script eu falo quando a gente não faz comentários mas eu sempre faço questão porque eu acho que é um momento importante é um momento que a gente está em contato com o consumidor ou com o cliente a gente está em contato com as agências conveniadas com os estados então eu acho que é um momento importante por isso que eu gosto de fazer esse comentário os comentários quando eu vejo aqui mas a Fernanda o Ren a Larissa quem está acompanhando a Larissa fica me mandando mensagem aqui falando olha está outra coisa aqui assim mas eu não compreendo isso mas eu já que eu sou assim eu pergunto se alguém gostaria de fazer alguma outra opção mesmo que não estivesse escrito o que eu queria eu só não gosto muito quando todo mundo fala bem da Nel bem ninguém para falar mal não porque eu sempre acho que a crítica ela é muito boa porque é onde a gente consegue avançar se a gente estiver aberto a ouvir as críticas nós estamos totalmente aberto a ouvir críticas porque quando a gente ouve estar aberto a receber as críticas a gente reavalia o que a gente está fazendo e eventualmente a gente corrige quando entende que a crítica era correta e avança eu falo para todos eu sempre falei isso desde o início que eu estou trabalhando eu sempre falo e sempre que eu tive que tomar decisão especialmente quando eu tenho que tomar decisão eu sempre falo a mesma coisa para quem vai decidir alguma coisa a melhor coisa que existe é ser criticado porque se a crítica convence que ele vai tomar a decisão e ele está aberto a isso ele muda a posição e vai acertar ou vai caminhar ficar mais próximo do acerto se ele não e ele fica muito confiante porque recebeu avaliou se a crítica não convence ele fica tão confiante de quanto porque ele vai repensar não eu eu seguro essa eu acho que eu estou certo então é o que dá confiança para o merecido ter que ser criticado e ouvir quem pensa diferente acho que isso é muito importante ouvir quem pensa diferente acho que é o fundamental mas por mais que eu tenha tentado deixar a audiência que é extremamente importante deixar um pouco mais à vontade eu vi que ninguém levantou a mão então ah por favor será que o senhor deixou a bola picando na frente por favor doutor Elvio em 2019 eu estive em dezembro eu estive na Léo então da mesma forma que eu falei lá mas vamos replicar aqui lá eu fiz algumas perguntas numa reunião então lá representando os conselhos consumidores do sul do Brasil e de fato o meu entendimento inclusive profissional da área de infraestrutura elétrica vinha há muitos anos empresária há muitos anos também viam sempre um distanciamento da Anel em relação ao cliente gostei muito da sua sugestão ali até porque eu sei eu mesmo vai ser fácil de mudar aqui né com os seus clientes gostei muito e lá eu pude externar esse meu sentimento também como consumidor e como cliente a Anel ela quase não é conhecida então quando a gente não é conhecido talvez a gente não seja também respeitado e ali eu vi um entendimento de que parecia que a Anel estava no seu belo prédio mas ali trabalhando para si próprio num ciclo comum tá e fiz uma pergunta se aqueles colegas que estavam lá da diretoria enfim conselheiros fraim talalá ou enfim todo mundo de hora vocês tem que se perguntar o que o consumidor ou o cliente pensa na Anel quando o pessoal entra em contato na ouvidoria e escuta da ouvidoria que primeiro você tem que ir lá fazer a reclamação lá na sua distribuidora para depois ser negado algum entendimento aí você volta aqui ora no momento que você escuta isso você já perde toda a credibilidade se eu estou procurando é porque eu já tentei aquela outra parte mas isso era falado porque ele tinha que dizer e escutado porque ele queria ouvir então isso de fato então assim a Anel precisa realmente se fazer uma alta variação ela hoje a energia o sistema o nosso sistema elétrico é um dos mais bem regulados é um exemplo para outros continentes mas ele precisa sim ele precisa se comunicar e se comunicar bem com o cliente que não é o seu cliente direto mas ele é cliente também porque às vezes ele vai precisar da Anel então eu acho excelente essa oportunidade então agradeço por nós ter vindo aqui em São Paulo dessa audiência porque é um momento ímpar de a gente poder ter essa conversa com o Zé e Franca ver que a sua experiência a sua sabedoria ela já está mais aderente àquilo que realmente o cliente deseja então leve leve para a Anel isso é a Anel precisa ser melhor conhecida saber por que ela existe realmente para quem o que ela tem que defender de fato e entendo que é um momento ímpar inclusive os conselhos de consumidores se unirem junto com a Brad Guilela e o Zé e também com a Anel para nós discutir realmente aquela parcela do subsídio e aquela parcela dos encargos eu acho que ali tem espaços Janel oportunidades ímparas ali de nós discutir eu acho que ali nós vamos encontrar 5% de redução da tarifa brigar com o imposto nós vamos perder porque nós vamos mexer com o governo e o governo vai chegar a vez dele também tem que chegar a vez dele mas nesse momento realmente subsídio ele só pode existir até que fique em pé o negócio no momento que o negócio ficou em pé tira o subsídio eu também defendo isso aí aí olha que é um bom modelo disso aí agora não podemos também esquecer do mercado livre que também tem gigantesco subsídio precisa ser revisitado também mas parabéns pela sua postura aqui representando o Anel tá bom? mas o Anel precisa também ser melhor e mais conhecido obrigado por atender eu acho que é isso mesmo o Anel ela tem alguns anos atrás há muitos anos o Anel tem 25 anos hoje deve ter esse pouquinho do ano qual que seja o Anel a existência do Anel eu estou no Anel praticamente desde quase que desde o início e foi feito pelo Instituto de Defesa dos Consumidores o IDEC que fez uma pesquisa sobre como que os consumidores consumidores sensuando não era só super elétricas como é que eles viram as agências reguladoras e o Anel foi o melhor classificado mas ela de 0 a 10 ela terminava 6 eu falei olha tem alguma coisa aí que não está funcionando eu posso ficar orgulhoso de ter sido o primeiro colocado lá na avaliação dos consumidores vamos lá nós 6 tinha que ser mais pra cima eu acho que tem isso acho que o Anel tem feito um esforço para se comunicar melhor inclusive a questão tarifária a questão tarifa é onde a gente faz um contato mais direto com o cliente ou o consumidor porque é o primeiro o primeiro a ser visto quando se fala de tarifa é o Anel porque o Anel é que homologa lá as tarifas e aí todos os jornais estão batendo falando os deputados os senadores criticam vou dar um exemplo o estado do Ceará vocês devem ter acompanhado no ano passado acho que foi em 2021 eu acho então no começo de 2022 nós já fizemos uma revisão tarifária da da Anel do Ceará foi 25% aí o pessoal saiu atendendo inclusive um PDL um projeto de crédito legislativo para assustar a decisão da Anel que é trágico porque nós queremos regulação forte nós queremos isso e aí assustando a decisão da Anel infelizmente nenhum passou mas é o pior dos cenários para quem vai investir no país é você ter ficar sujeito aos hitames da política isso não é bom a regulação é técnica e ela cumpre o que está na lei ela implanta o que está na lei ela implanta em relação a ser de todos do setor de infraestrutura ela implanta o paciente então a via do PDL é o pior dos cenários e temos PDLs aí circulando não relacionados às gestores mas a intensificação do cenário locacional que a Anel aprovou e tem o PDL que tenta assustar essa decisão da Anel que é muito ruim e algo que beneficia o consumidor o consumidor do Nordeste que é beneficiado mas eu vejo assim que nós precisamos falar melhor tem um esforço quando a gente fala de tarival o esforço da Anel para explicar para tentar como o Carrasa fez é que eu mostrando também o conselho que o consumidor fez mostrando o que que quais são os componentes da tarifa de onde vem o que que vem o que que é assim eu acho que precisa disso ser um mais mais melhorar a comunicação a Anel se comunicar melhor com 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 a sociedade eu acho que eu dou razão para você eu acho que precisa perfeiçoar isso rapidamente eu tenho eu trabalhei na Anel com uma superintendência que era a superintendência de concessões para o superintendente de concessões e autorizações de geração e lá tem uma tem um processo que é de compensação aos municípios que as hidrelétricas têm que pagar pela inundação de áreas dos municípios chamada de compensação financeira pelo uso de recursos e olha é usado um teorema o teorema chamado como que vale que eu acho que nem o próprio autor do teorema conseguia explicar direito o que é que o negócio mas é utilizado e é sobreficiente vai explicar isso para um consumidor não vai entender nunca dentro da Anel a gente tinha duas pessoas que entendem que conseguiam aplicar o teorema e era sobreficiente funciona muito porque funciona até hoje e compensa de forma bastante adequada os municípios que tem áreas inundadas mas é muito difícil de explicar então eu falo assim não é notificação isso aqui não vai dar certo então nós começamos a criar analogias e a gente fazia uma analogia com caixa d'água porque aí dá para entender então nós precisamos tornar a complexidade do sistema elétrico mais fácil de ser entendida por todos é isso que a gente precisa o sistema aí é complexo cara da mesma forma que Isabel eu sou engenheiro eletricista bom você entra no primeiro ano da escola você já se depara com um negócio chamado números complexos ou algum nome números complexos porque senão você não consegue modelar adequadamente a eletricidade então você tem que ter uma algo diferente eu acho que o Carrasco também é engenheiro eletricista não é economista eu não vou nem tentar explicar o Carrasco mas é eu acho que a gente tem complexidade e é difícil porque diferente de algumas outras áreas da engenharia é tão complexo quanto na forma de cálculo mas todo mundo vê o prédio todo mundo vê a ponte mas isso a gente não vê a energia elétrica então a modelagem matemática para a energia elétrica ela é complexa quer dizer olhar para quem é engenheiro eletricista olha lá as equações de Maxwell olha o eletromagnetismo o eletromagnetismo é o valor de muitos estudantes de engenharia elétrica então é uma modelagem que precisa existir para poder representar o efeito os efeitos da energia elétrica mas eu concordando com o que eu acho que a gente tem que tratar de uma forma melhor aquele canel a forma da comunicação mas eu vou passar para a Luciane que ela também queria fazer uma observação essa linha da gente conversar e trazer diferentes visões eu acho que deve ser talvez a única advogada entre engenheiros economistas contadores e eu trago uma questão do consumidor para mim ouvindo o advogado em geral advogada o consumidor não é menos o consumidor não é menos do que cliente o consumidor está em dois pontos muito importantes da construção que é os direitos fundamentais a defesa do consumidor e aqui estou falando do consumidor que consome corretamente o consumidor é correto é um direito fundamental e está na ordem econômica é princípio da ordem econômica a proteção e defesa do consumidor então eu entendo que a visão de diferentes áreas mas ouvindo o advogado ouvindo é é que nem todos serão consumidores grandes usuários empresas tecnicamente de acordo com o código de defesa do consumidor não são consumidores eles são usuários porque o consumidor ele é caracterizado pela nota da vulnerabilidade ou pode ser o residencial ou o pequeno comércio por exemplo é considerado juridicamente claro para outros efeitos ok mas só para registrar isso que consumidor não é menos pelo contrário ele está em dois momentos em dois capítulos distintos da construção a nossa legislação consumirista é uma das mais modernas do mundo então é só trago essa outra visão porque não é não é menos né para para quem é da área do direito só esse registro que me deu meu peixe né eu acho interessante saber as visões né diferentes e regular juntar visões diferentes eu e aí só para ficar você saber eu acho que deve passar uma coisa na Gélez a Anel ela não ela não faz concurso para engenheiros ela não faz concurso para advogados ela faz concurso para reguladores e aí ali pode participar qualquer modalidade qualquer formação que existe eu por exemplo só para dar um exemplo eu trabalhei em três quatro superintendências de dependência da Anel e eu trabalhei em uma todas elas tinham diversidade mas uma delas eu tinha uma nutricionista que está lá até hoje eu tinha uma dentista eu tinha advogados vários eu tinha economistas vários eu tinha administradores tinha pessoal formado em TI tinha pessoas formadas em agronomia diversidade de formações uma das pessoas era engenheira de alimentos engenheira de alimentos e está na minha assessoria hoje ou uma pessoa formada em TI e está na minha assessoria hoje a Larissa que está aqui eu estou falando profissionais de altíssimo nível a Larissa que está aqui é psicóloga às vezes a gente precisa dar mais da Larissa porque ela é psicóloga eu estou querendo dizer que o regulador ele não precisa de ter uma formação específica ele precisa entender o que é a regulação eu numa superintendência que eu estava eu na verdade em um determinado momento a minha superintendência absorveu uma hora e fazia análise de projetos de hidrelétricos quando a equipe que se juntou com a gente a equipe que já tinha 30 e a série da superintendência tinha 60 quando nós juntamos as duas superintendências e a minha superintendência foi com 90 pessoas e eu falava com o pessoal assim sabe que um problema que a gente conseguiu liberar projetos de PC principalmente pequenas centrais internos tinha 7 mil megawatts de potência em projetos pequenas centrais que não saiam do papel e eu falava assim sabe por que porque nós estamos atuando como escritório de engenharia e nós não somos escritório de engenharia nós somos um escritório de reguladores então para com isso eu não quero olhar o projeto não o projeto é competência do engenheiro responsável pelo projeto é ele que é o responsável ele que assina o projeto tem dois responsáveis que eu sempre defendia o dono da empresa e o engenheiro que assinou o projeto o que nós temos que olhar é se esse projeto está adequado à regulação do setor e aí mudamos completamente mudamos completamente nós liberamos 7 mil megawatts em um ano e meio depois que a gente tinha tinha adjuntado esse projeto porque é isso que eu penso que o regulador ele não é engenheiro eu não sou engenheiro eletricista eu sou regulador inclusive era uma boa discussão com o CREA porque o CREA aliás mais do que o CREA o Conselho Federal confere que já esteve na DEL algumas vezes e falou o fiscal tem que ser o engenheiro eletricista tem que ser regulador o fiscal tem que ser regulador enfim a gente porque ele olha se aquilo que está no campo é compatível com a regulação mas eu gostei do que você falou porque eu sempre falo realmente a gente está mais para cliente eu sempre falo consumidor mas a gente está mais para cliente do que para consumidor assim no sentido de que ele tem outros talvez direitos não sei se tratamento mas o tratamento ele pode ser diferente mas claro que eles são consumidores consomem alguma coisa se for olhar estritamente a palavra bom não sei se como não tem mais ninguém aqui que tenha levantado a mão eu vou agradecer aqui mais uma vez agradecer a GERICS pela participação conosco agradecer agradecer a ARGE também a ARGE aqui a ARGE do Sul também a ACPRE agradecer a todos que fizeram que contribuíram aqui com a nossa discussão e aqui o que eu adotei aqui pelas as pessoas serviram pelo perdão aqui mas eu adotei morre também do conselho de consumidores que está aqui o Neodomar o Glaucio o Neodomar o Valria que fez duas observações e uma importante aqui que estou levando para a NEL o Gilmar Isabel Milela Luiz Henrique também agradecer a todos os demais que acompanharam aqui essa audiência também aqui a equipe da NEL a Fernanda a Reina Luciana desculpa Luciana o Carrasa a Larissa da equipe a psicóloga Larissa agradeço a todos e a vocês uma vez eu falei a todos e todas e a informação é pessoal todos é Deus você não pode falar todos e todas mas eu acho que todos é Deus mas enfim aí eu falei eu vou mudar eu acho bacana eu comecei a pensar eu eu comecei a pensar eu 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 sempre falei todos e todas mas eu comecei a ser criticado aí eu falei eu vou começar a usar vocês vocês é Deus mas muito obrigado e também a equipe aqui da da nossa equipe que já jogou aqui na Paztec e também da Unes muito obrigado e aí